Olá, senhoras e senhores! I'm here today! Hey Jim Brasília, você está aqui na companhia do seu parceiro, do seu brother, do seu chapa, aquele louco que não pode errar, então por isso mesmo não o faz, sim! Amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Central Lab, exibido aqui na sua queridíssima Lab Fantasma TV, sim, sim, por que não, né? Porque nós não, sem querer ser outra parada e gritar, West Coast! Ah, sim, amigos! Nossa, velho, está sinistro! Eu acho que está modulando esse barulho de helicóptero, Lucas? Não está não? Que bom então, velho, porque aqui está tremendo na minha cabeça, velho! Os caras sobrevoam as áreas e zoam as áreas, cara! Os canas sobrevoam as áreas, Lucas, não pode isso não, cara! Os caras estão atrás do frango! Cadê você, frango? O frango anda vendendo metanfetamina na Deep Web, tá ligado? Foi um jeito de fazer um dinheiro por fora, tá ligado? Eu que não vou culpar o cachorro, tá ligado? Como é que eu vou culpar o cachorro pela sua criatividade, tá ligado? Depois que ele acessou a Deep Web, cara, a primeira coisa que ele aprendeu a fazer foi uma receita de metanfetamina. E começou, velho, inaugurou o negócio dele, microempresário, tá ligado? Ai, ai, velho! Cara, se os caras lá que trampam com delivery, aplicativo, os caras hoje em dia estão chamando de microempresário, né, cara? É o microempresário? O frango é o microempresário da Deep Web, vendendo metanfetamina na internet aí, cara. E eu acho que é por isso que está sendo tanto helicóptero aqui hoje. O som não está pegando aqui, porque esse microfone, ele pega bem exatamente onde eu estou, tá ligado? Se eu vou um pouco para o lado, já deixa eu pegar aqui, se eu venho mais para aqui, ele vai ler, pega exatamente. Se chama microfone direcional? É isso? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né, Lucas? Estou falando besteira, né? Estou falando besteira, estou falando besteira. Tudo bem, desculpa. Eu acho que chama direcional, porque é direcional, porque vai na direção. Mas está muito alto mesmo, a Rage está no andar de baixo, está falando que está alto. É, cara? Qual foi? Qual foi? Qual foi do bagulho? Vocês querem vir aqui embaixo e pegar nós? Frango, eu não vou deixar passar ileso, não. Vem aqui embaixo e pega nós, tá ligado? É, essa aqui eu estou no espírito Denzel Washington, Denzel Washington na cena final do dia de treinamento, tá ligado? Vem aqui, maluco. Pode vir. Não tem medo de vocês, não. Desce com o helicóptero aqui na minha laje. Qual foi do bagulho? Ó, foram embora. Foram embora, tá ligado? Foram embora na base do grito. É isso mesmo. É isso mesmo. Qual foi do bagulho? Vai ficar sobrevoando a Zara aqui, zoando a Zara? Os canas sobrevoam as Zara, zoando a Zara. Não, aqui a gente não deixa, não. Um salve para todo mundo que está aqui no nosso chat. Marcela Cruz, Rio Yeah, Rach Brandão, Regis Descartes, Leandro, Low Jenkins. Low Jenkins é o nosso amigo Luquinhas. Lucas, diz um oi aqui no meu ouvido para aumentar o meu humor. Obrigado, Lucas. Era tudo que eu precisava. É... Eu acho importante, eu acho importante, cara. Algumas coisas ficarem só entre a gente, Lucas. Eu acho que a gente vai aumentando o nosso laço, tá ligado? Eu acho importante algumas coisas ficarem só entre a gente. Mas eu também acho importante, a audiência não conhece você direito ainda, tá ligado? Eu acho que a gente tem que começar a introduzir você à audiência. Você não acha? Será? Eu acho que esse seria um bom momento. A gente já falou bastante de você. A gente... Abre o seu microfone. Mas mesmo o Batman, ele precisa meter a cara no mundão de vez em quando, tá ligado? Se não, ninguém sabe quem é o Batman. Abre o seu microfone aí. Vamos apresentar a audiência do Central Lab, o nosso querido diretor técnico aqui, Lucas. Lucas, tudo bom com você, querido? Tudo bem, Ronaldinho. E com você? Como você anda? Comigo tranquilo. A primeira dúvida que eu tenho, Lucas. Qual é a sua idade, Lucas? Eu sempre tenho a impressão que você tem tipo 16 anos. Nossa, quem me dera, Ronaldinho. Eu tô com 25. 25 anos de idade? Ah, é um jovem mancebo ainda. Ainda é um garoto aí na flor da idade, correto? Ainda está crescendo pelos no peito? Não, eu acho que já parou já, Ronaldinho. Não tive esse reparo. Vou dar uma olhada e te conto mais tarde. Entendi. E me diz uma coisa. Desde que você assumiu aqui o Central Lab, a sua vida tem sido um pico irreversível de felicidade? Olha, Ronaldinho, eu não vou mentir, não. Porque eu saio da aula e já venho direto pra cá, né? Então eu saio de uma parada muito chata e irritante e venho dar risada com você falando coisas assim. Em contraste, parece a Disneylândia, né? Exato, exato. É tipo você sair da aula e ir direto pra Disneylândia, entendeu? Exatamente. Esses, senhoras e senhores, a galera está te ouvindo, né, Lucas? Sim, sim, a galera está me ouvindo. Esse que vocês estão ouvindo é o Lucas, cara. É um jovem mancebo cuidando aqui da nossa direção técnica. Quando a gente sai do ar, é porque ele acabou de ganhar. Ele é todo digital influencer, galera. Pra quem não conhece, o Lucas tem uma fama de Twitch bem grande já. E ele é digital influencer. Então ele recebeu do Polishop uma airfryer. É mentira. De vez em quando, ele tira do molde, ele tira do molde na tomada, coloca a airfryer dele. E é por isso que, às vezes, cai a conexão do Central Lab, às vezes. Estou mentindo, Lucas? Olha, Rony, isso aconteceu uma vez. Eu não sei porque você está falando como se fosse algo recorrente. Não, mas a gente pode transformar isso numa tradição, tá ligado? Eventualmente sair do ar pra você comer seus nuggets tranquilamente. Jamais queira atrapalhar seus nuggets, meu chapa. Bom, tudo bem, então. Então pode ser. Então, beleza. Olha só, senhoras e senhores, vocês estão conhecendo aqui o nosso querido, o nosso querido Lucas. Tá ligado? Olha só, o Rio é falando. A voz do Lucas é de locutor? Eu não sei se é de locutor. Você acha que é de locutor? Eu acho que a voz do Lucas é de quem está ainda lidando com a puberdade. Eu não acho. Eu acho minha voz muito irritante, inclusive, Ronald. Não, irritante é eu acho que você está se colocando pra baixo, Lucas. Nunca se coloque pra baixo, Lucas. O mundo vai colocar você pra baixo, tá ligado? Bem mais rápido do que você consegue. Isso é algo comum, assim, mas eu não curto ouvir minha voz, por exemplo. Eu acho, não sei. Você não curte? Não, eu não curto. Não, mas ninguém curte, cara. Eu acho que isso é algo normal, né? Tipo, de cada um, assim. É, eu sou a única pessoa que gosta de ouvir a própria voz. Eu gosto de falar no microfone e já receber o retorno no meu ouvido e pensar. Meu Deus, que voz maravilhosa. Eu espero que esse cara seja absolutamente um pisão. E aí eu olho no espelho e eu falo, caralho, continua sendo eu mesmo, tá ligado? Mas o que importa é a experiência da voz, Lucas. Com certeza, com certeza, Ronaldo. Sabia que antigamente, na época de ouro do Rádio Nacional, né? Os caras, velho, os locutores, eles eram astros. Eles eram os superstars da época. Por quê? Porque na época bastava ter voz. Não tinha problema ser feio que nem eu, tá ligado? Bastava ter uma voz encantadora. Mas você não é feio, Ronald. Eu conheço muitas pessoas feias e eu posso dizer com clareza que você não é feio. Eu gostei muito do... Eu conheço muitas pessoas feias. Por onde você anda? Você é produtor de um circo, Lucas? Não, claro que não, pô. Mas é que eu não quero esplanar ninguém, entendeu? Então eu vou deixar mais ou menos assim mesmo. Não que eu seja o cara mais bonito da Terra, mas... Não, mas eu vejo aqui na... Olha só como a gente se conhece muito e pouco ao mesmo tempo. Porque eu tô descobrindo hoje a sua idade. Eu achava que você tinha 12, 13 anos ainda. Mas você já tem 25 já. Ou seja, já cresceram todos os lugares onde era pra crescer cabelo do tórax. Já cresceram. Já cresceram. Tudo que eu conheço você é uma polegada, de verdade. É uma imagem sua que aparece da Twitch aqui. Você com uma camisa de torcida abraçando um cara de barba. E você com um boné de aba reta. Isso é tudo que eu sei sobre você, Lucas. Eu vou te mandar umas fotos depois no... Me manda umas fotos no WhatsApp sua. Te mando, te mando, te mando. Pra você ter uma noção mais ou menos de como eu sou. Porque pra mim é muito fácil saber como você é, né? Até porque você é uma pessoa famosa. Conhecida entre o mundo, entendeu? Eu não sou famoso. Sabe por que eu não sou famoso, Lucas? Diga. Famoso é um cara que a gente reconhece. Mesmo se a gente não souber o que ele estiver fazendo há 10 anos. Exemplo. Maurício Matar. Todo mundo reconhece o Maurício Matar. Você sabe me dizer o que o Maurício Matar vem fazendo nos últimos 20 anos, Lucas? Olha, eu não sei, velho. Não sei te falar. Ninguém sabe. Mas se você bate o olho na rua, você reconhece o Maurício Matar. Sim, mas a gente tá falando de níveis um pouco diferentes, assim, sabe? Isso. Mas, não. Fama só existe A e B. É um ou zero. É binário. Ou você é famoso ou você não é. Eu sou um operário da comunicação, entendeu? Eu sou um operário. Eu estou na mesma luta com você. A Lona falou um negócio sério. Subcelebridade, Ronald. Você é uma subcelebridade. Você é um ex-CQC, entendeu? Não é qualquer um, sabe? Tipo, todo mundo se pergunta. Quem é Ronald Hills? Todo mundo sabe quem é Ronald Hills. Eu tenho... Então, esse é o meu medo, cara. A pecha de ex-CQC eu acho terrível. Eu acho terrível, cara. Quando numa matéria me colocam como título ex-CQC. Eu sei que é por causa do clickbait, né? Porque os caras querem ver o que o ex-CQC tá fazendo, tá ligado? Mas eu tenho muita raiva desse jornalismo preguiçoso. Eu fico puto da vida. O nosso convidado, inclusive, hoje, Lucas, é um ex-CQC. Sim, hoje temos muito o que ouvir de vocês dois, né? Eu tenho certeza que ele tem muito ódio também de ser chamado de ex-CQC. É, eu acredito que... Se você tá falando, Ronald, eu acredito, entendeu? Não, sim, pode acreditar. Pode acreditar em mim. Então, eu sou confortável com a ideia de subcelebridade. Se me chamarem de subcelebridade, eu fico menos ofendido do que ex-CQC. E aí que tá. O Leandro pergunta aqui no chat pra mim, Lucas. Ele pergunta, ex-CQC é pique ex-BBB, Ronald? Esse ex-CQC é pior, cara. Porque o ex-BBB, pelo menos quando você sai, você faz uns bailes de 15 anos, tá ligado? O ex-CQC não tem isso. Não teve bailes de 15 anos pra gente, tá ligado? A gente recebe um pé na bunda. E se for esperto, consegue roubar algum terno, tá ligado? Se for esperto. Os espertos roubaram. Você conseguiu, então, né, Ronald? É lógico, cara. Todos os trabalhos pra onde eu passo, eu roubo alguma coisa pra mim, tá ligado? É o souvenir, né, pô? Tem que levar. É lógico. Quando eu trabalhava na MTV, eu fiz uma... Eu fiz, eu apresentei... Era o prêmio... O VMB. VMB. Lembra do VMB? Lembro. O tempo que a MTV era a MTV. Nossa vida era mais simples de viver. E aí eu apresentei uma categoria. Era a melhor banda de rock. Uma coisa assim. E assim, mostrando que a confusão dos votos é algo que não é exclusivo à política. A melhor banda de rock era o NX Zero. Salva de palmas para o NX Zero. E aí eu tava entregando um prêmio junto da... Lembra da Larissa Riquelme? Eu lembro vagamente, Ronald. Assim, tipo, se mostrar na minha frente eu vou saber quem é, mas... Ah, se mostrar na sua frente você vai saber quem é na hora, Lucas. Eu não tô associando o nome à cara, sabe? Larissa Riquelme, Lucas, era aquela moça paraguaia que na Copa de 2010 ela torcia muito pro Paraguai. E ela colocava o celular dela entre os seios. Ah... E aí ela virou um sucesso por torcer pro Paraguai com o celular entre os seios. Lembrei já. Já lembrei quem é. Isso é fama, tá ligado? Isso é fama. Você tem um ponto, Ronald. Isso é fama, isso é fama. E aí eu apresentei um prêmio com ela. A Marcela tá falando que você é novinho demais pra saber. E é verdade. Pior que faz sentido, né, cara? 25 anos nessa época você ainda não tinha nem desenvolvido a puberdade ainda, né, cara? Eu tava nos meus 15 anos, né, Ronald? Já que também eu nunca fui de assistir muito futebol assim também não, sabe? Entendi, entendi. Mas Larissa Riquelme foi um fenômeno... Mas memes eu sempre assisti em qualquer lugar. É, sim, sim. Ela foi um meme, ela foi um meme, ela foi um meme. True, true, true. E aí eu apresentei um prêmio da MTV e aí na hora que você sai, eu apresentei... Era um dos primeiros prêmios da noite, do VMB 2010 ou 2011, não lembro. E aí você sai, e aí você tem que voltar pro camarim e devolver a roupa que você usou pra apresentar. E aí o que eu fiz, Lucas? Assim que eu saí da apresentação, antes de entrar no camarim, eu coloquei o paletó. Fora do camarim, entrei no camarim, devolvi a roupa, peguei a minha roupa original e na saída peguei o paletó como se fosse meu e virou pra sempre um paletó meu caríssimo italiano que eu tenho. Porque na época já tinha boatos de que a MTV ia falir. E eu pensei, velho, se a MTV vai falir, cara, o que é um terno a mais ou menos pra eles, tá ligado? Então assim, roubei, não tenho vergonha, não devolvo, nem se baterem aqui na porta. Não, agora já virou seu, Ronald, não tem nem o que devolver mais, entendeu? Você pode falar, nem sei mais onde está isso aí. Exatamente, já era. Já era. A gente tá aqui falando, paletós do Ronald, um, é do VMB, dois, é do CQC. É verdade, eu nunca comprei paletó, mas eu tenho os paletó mais classe. Mais classe. Vocês me virem um dia de paletó na rua, vocês sabem que veio de algum trabalho meu, galera. Até na Lab eu já, na Lab eu roubei um negócio, mas foi sem querer. Essa é a minha segunda passagem pela Lab. Primeira vez eu roubei lá, e eu não roubei, roubar não é o termo certo. Eu trouxe pra casa e ainda não devolvi. Ah, sim. Porque eu quebrei uma, eu quebrei uma, eu quebrei um quadro que tem na Lab. E aí eu vi os, e aí eu tentei, e aí é engraçado que tava eu nesse dia, eu quebrei o quadro, e aí depois quem me encontra era a Dona Jacira. Dona Jacira, a brilhantíssima Dona Jacira. E aí, saudades Dona Jacira, muito tempo não vejo a senhora, adoro conversar contigo. E aí ela, eu fui ajeitando assim, eu falei, acho que agora o quadro tá bom. Aí eu pendurei assim no quadro, eu falei, você acha que tá bom, Dona Jacira? Ela, eu acho que tá, eu acho que tá sim. Aí ela virou as costas do quadro, bum, caiu no chão. Eu falei, é, acho que não tá não. Falei, eu vou levar pra casa e eu vou consertar, tá ligado? E aí eu trouxe pra casa e o quadro tá ali em cima, até hoje. Eu juro que eu vou devolver uma hora, Emicida. Eu juro que eu vou devolver, eu juro. Caralho, acho que essa é a primeira vez que eu ouço alguém falando que levou um quadro do rolê pra casa, Ronald. Eu levei, levei. Mas eu não roubei, eu só não devolvi ainda. Não, não, você levou e não devolvi ainda. É, eu trouxe pra casa pra consertar, tá ligado? Eu só tô esperando as minhas habilidades de marceneiro se desenvolverem naturalmente. É um novo conceito de roubar. Não é roubar, você levou pra casa, vai consertar e vai devolver do jeito que tava antes, né? É lógico, é meu plano. E enquanto eu não puder devolver do jeito que eu encontrei, antes de eu quebrar, eu não vou devolver. Boa pergunta, boa pergunta. A Ana Carla Rocha perguntou, isso já tem quantos anos? Isso já tem, acho que pra mais de dois anos. Marcenaria é difícil, marcenaria é difícil. Valorize o marceneiro nacional. O marceneiro nacional é um grande profissional. Justo. Ai, ai. Luquinhas, eu vou pedir agora pra você chamar a vinhete. Que hoje a gente tem um convidado muito especial. Aliás, antes de chamar a vinhete, deixa eu só passar um recado aqui pra galera. Demorou, Lucas? Certo, eu vou me despedindo nessa. Valeu, chat. Hoje foi bem engraçado conversar um pouquinho com o Ronald. Depois vou mandar umas fotos minhas pra ele. Por favor. E aí ele conta pra vocês o que ele achou. Você tem vinte e cinco, né? Vinte e cinco. Na verdade não, Ronald. Eu tenho vinte e quatro. Meu aniversário é dia vinte e seis de setembro. Vinte e quatro, vinte e seis de setembro. Pô, não precisa ser tímido nas fotos, tá bom? Cuidado com o que você deseja. Ah, pois os anjos podem dizer amém. Aqui você conferiu o nosso amigo Luquitias. Ah, e aí, deixa eu passar uns recados aqui antes da gente trazer o nosso convidado, gente. Olha só, olha só, gente! Gente! Olha só, hoje tem, vai ser rimando, demorou? Oito e meia da noite tem, vai ser rimando com a Emicida. Dando prosseguimento aí na nossa batalha de freestyle organizada pela Lado Fantasma na Twitch. Hoje tem mais o quê? Duas e meia da tarde nós temos... Ela maravilhosa! Ela é o maior carisma! Ela é a nossa baby! Drica Barbosa, sim! Hoje ela vai entrevistar a Dani Rodrigues, empresária e produtora, sim! Aquela Dani Rodrigues! A Dani Rodrigues dá foco na missão, demorou? Vai ser bem legal o programa. E eu aqui já estou com a nossa meta aqui de assinantes pro dia já rolando, você fica esperto. twitch.amazon.com 9,90, você assina aí o Twitch Prime, pega todas as vantagens sensacionais que existem no mundo. Temos cinco subs aqui pra bater de meta hoje. Chega junto, fica firmão. Eu vou chamar a vinhete, que a gente tem um convidado muito especial a vir pela frente hoje. Muito bem, senhoras e senhores, gostaria que agora vocês recebessem com todo o carinho do mundo ele, roteirista, comediante, ator, joga em todas, o único homem que oficialmente agrediu o Guga Noblar na história, na história da humanidade. Sim, temos aqui entre nós, nessa belíssima tarde, recebam com todo o carinho do mundo, Maurício Meirelles, senhoras e senhores! Eu tô ao mesmo tempo feliz de te ver, Ronald, depois de tanto tempo, e decepcionado por ver que você tá tomando um copo de leite. É meu caputino. Esse não é o Ronald que eu conheci, esse não é o Ronald Raiz. Mas você não sabe o que vai na mistura do caputino do Ronald. Ah, sim. O que vai na mistura do caputino de Ronald? Um toquinho de canela. Os caras sendo que é Fireball... Que é um burbom, tá ligado? Que é um não, não. É um toquinho de canela, tá ligado? Essa é a mistura. Bom te ver também aqui, né, cara? Com esse bagulho aí, dessa porra, desse corona, esse ano nossos encontros se fizeram impossíveis, Maurício. Eu diria o contrário, Ronald. Sabe por quê, cara? A gente, depois que acabou o CQC, só a pessoa saber... Eu não sei mais com quem eu falo, eu não sei mais qual é... É difícil saber quem é o público. Eu não sei se a galera sabe o que é CQC, galera que tá assistindo. Se a galera sabe o que é televisão. Sempre que é a hora de lembrar, quem elegeu o Jair Messias Bolsonaro foi o CQC com seus três pontos de média. É lógico, tá ligado? A gente não conseguia segurar um anunciante por causa de audiência, mas sim, mudamos o destino da democracia brasileira. Ronald, a gente não conseguia mudar o terno. Os nossos ternos... Eu não conseguia botar gravata. Até hoje eu não sei botar gravata. Os produtores tudo botavam a minha gravata. Se eu conseguir eleger um presidente, eu sou um gênio, cara. Sim, velho. Fala aí, fala aí, fala aí. Não, não, pode falar, pode falar, pode falar. Eu acho que aqui é um excelente lugar pra gente começar. Tava na nossa pauta, a gente começou aqui sem querer nesse assunto, mas já é um excelente lugar. Por favor, Maurício Meirelles, você tem uma mea culpa a ser feita por ter ajudado na eleição do mito? Não, eu vou falar o que eu tenho, cara. Eu acho que assim, a gente trabalhou num programa de TV que foi um programa que fez uma diferença política no Brasil. Isso é fato, o jovem que odiava a política... Trouxe a ideia da política pra vida do jovem. Exato. Porém, eu acho que nos tempos... Eu tava vendo agora, cara, aliás, recomendo, e a gente vai falar sobre esse assunto, que é o dilema das redes, né? Que ele... Eu acho que é o filme que tá todo mundo comentando na Netflix, que estão os caras, os CEOs do Twitter, do Facebook, do Google, falando quão é prejudicial a internet, as redes sociais na nossa vida. E a conclusão que eu chego é, automaticamente, o Bolsonaro ia utilizar esse sistema de redes sociais pra se eleger, pra mostrar suas ideias, e isso daí ia ser viralizável, porque ele ia chegar através do algoritmo na bolha que ele gostaria de atingir. O CQC, pra mim, ele fez um trabalho que as pessoas... Eu vou por outro caminho, o meu argumento é outro. O que eu acho que elegeu o Bolsonaro, além, obviamente, da crise política que a gente tava vivenciando, foi a elitização da coisa, da gente pagar de... Ah, vamos lá, zoar o imbecil. E aí, quem elegeu o Bolsonaro, por incrível que pareça, Ronald Rios, foi o vitimismo. Em que sentido? Porque a gente, cara, a gente... Não a gente só, mas eu acho que, assim, a grande massa intelectual brasileira, elitizada, que a galera brasileira, no fato, no fim, tem um pouco de preconceito, porque é o artista, é o cara aqui da Lei Rouanet, aquela coisa toda... Pô, tu tá contando piada aí, pô, para de falar de política, conta piada, caralho. Calma, eu vou contar. Essa galera ficava assim, olha como o Bolsonaro é um bosta, olha que ridículo. Bom mesmo é a galera aqui, ó, o Zé de Abreu, essa galera toda... Entendi, entendi. Tá zoando o teu avô, é isso que a gente tava fazendo, a gente tava humilhando os nossos avós. Sim, sim, sim. Porque o taxista olhava e falava, peraí, porra, mas você tá falando que eu sou imbecil, porque eu também sou contra casamento gay? Você tá me chamando... Você, Ronald Rios, com essa barba escrota, você que nunca pegou... Você que nunca pegou uma louça pra lavar, você tá falando que eu sou um bosta? Vai tomar no cu. Eu vou votar nesse cara. Você acha que rolou um pouco da... A empáfia da elite artística... Para caralho. Acabou afetando na resposta do povo. O povo falou, quer saber, eu não confio, eu sinceramente não vou com esse Bolsonaro aqui, mas esses caras aqui, eles estão muito pregando como se eles fossem os senhores da razão. E isso tá me irritando. Exato. Sempre quando aparece alguém com o cabelo raspado, falando, gente, não é ele ou ela, é dílio, o Bolsonaro ganha 100 mil votos. Sempre quando aparecem essas pessoas, um cara pega uma arma e fala, foda-se, eu vou atirar no 17. É isso que acontece. Ai, ai, velho. É foda, é foda, é foda, cara. E é um exercício que as pessoas não fazem, tá ligado? Desse sentimento de superioridade intelectual. A gente acha que a gente é mais inteligente que todo mundo, que foda-se. E o Twitter é isso. Seus burros, se virem aí, seus burros. Exato. Sabe qual é a palavra que eu mais gosto, pra mim, que representa o que é a internet? É estudem. Puta, como eu adoro essa palavra. Sabe? Marcelinho Skate 12. Estudem. Você fala, cala a boca, velho. Foder. Estudem é de foder, cara. Não é? Estudem é de foder. Saibam do que vocês estão falando antes de falar, tá bom? Pra outra. Você tá aqui conversando com a gente. Exato, velho. Eu gosto... E assim, e a mesma coisa, e a mesma coisa rola do lado dos doidão de... Ah, caralho. Dos doidão de direita. Que é tipo, você tá trocando uma ideia com o cara, o cara diz, não, mas no livro X, a teoria vinha dizendo, que eu falo, mano, eu tô aqui conversando com você ao vivo, você realmente vai puxar o livro X. Exato. O academicismo é como... Como é que a gente chama? Como bad, né? Como insígnia de tipo, eu sei mais que você, é o que fode a conversa toda no meio de campo. É, mas é isso, cara. Em 140 caracteres, não dá tempo do cara argumentar. Então ele fala, estudem. Ou então ele fala uma parada que é muito engraçada, que é tipo assim, é... Vamos parar pra pensar. Estudem, tá? Beleza, estudem. Mas qual livro? Porque hoje em dia tá tão polarizado, que dependendo de uma narrativa, bicho, se eu estudar o teu livro, que a Terra Plana é correta, talvez eu vá entender o que você quer dizer. Mas eu não sei se eu quero ir pra esse caminho. Então o que tá acontecendo, cara? A gente tá... Puta papo maconha, gente. Vai ficar aqui horas e horas. Eu fico imaginando o cara que veio assistir a gente e vai falar, porra, o encontro do Ronald com o Maurício. Vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. Não, vai ser só papo sobre os últimos dias da humanidade. É, aí a gente tá aqui, porra, Ronald. Então, o Tarja Preta que eu tô utilizando... Qual a dose que você toma é 10 mg? Ah, que legal, Ronald. Você tem que falar com o Lauro, meu psiquiatra. A gente tá... Ele vai indicar pra você um remédio que vai regular seu humor por duas semanas. Depois você vai ter que trocar pra outro remédio. É muito bom, porque a galera tava assim, antes de assistir a gente, falando assim, cara, eu tô muito deprê, cara. Eu vou assistir esses dois, que vai dar uma leveza no meu dia. Vamos dar uma risada antes do almoço pra gente entregar o resto da tarde tranquilo. Não, não. É só caos, chorume... Os caras tão almoçando, tipo... Ah, velho, é verdade o que o Maurício falou, velho. Ficando mais deprimido que se estivesse vendo algum ensaio do Sebastião Salgado. Ô, Ronald, rapidinho. Só pra... Tô uma parada que eu tô fazendo, cara, que eu tô amando fazer. Eu vou te chamar pra você fazer comigo. Te chamo a Fracachou. Eu tô fazendo um negócio que é o seguinte. Tá todo mundo muito vivendo a era do coaching, né? O coaching. Ah, eu acordo três da manhã e comprei uma Ferrari. A galera adora esses caras. Você tá ligado. E aí, o que eu tô fazendo, cara? Eu criei um negócio chamado Fracachou, que é onde a gente pega os comediantes e pessoas como você, assim, que porra... Além de comediante, você é um grande comunicador. Pra falar só sobre fracasso. E posso falar... É muito mais engraçado. Me chama, me chama, Mauro. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Quero falar com você. Você teve um lançamento hoje... Hoje não. Esse ano aí, nas ruas, Maurício Meirelles colocou Levando o Caos especial dele. Muito bom, Netflix. Cara, você que não assistiu ainda, dedique a sua noite aí. Ou você que quer dar uma risada depois de eu e Maurício destruirmos com seu humor vespertino, e acessa Netflix e assiste Levando o Caos. Como é que foi o processo de criação desse show? E você tentou... Você tentou ali trazer uma linguagem... Uma linguagem nova pra dentro do stand-up brasileiro, né? Porra, Ronald. Primeiramente, eu acho que o grande marketing do meu show é a gente fazer um vídeo triste. Pra as pessoas olharem e falarem esse cara tem que ser engraçado em algum momento. Então a gente tá aqui falando triste. O cara fala, não, agora eu vou dar risada. A gente deprime o cara à tarde e à noite ele se diverte e ele vai achar que a vida dele tá melhor. Não, mas na verdade, cara, primeiramente eu fico muito honrado. Eu vou falar por quê. Primeiro que, assim, é muito curioso. Acho que é até legal falar da curiosidade que eu e o Ronald... A gente sempre se deu muito bem. Sempre. Sempre. A gente sempre foi muito um com a cara do outro. Lá no começo, assim, quando você tava na Jovem Pan... Mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. Desde a época que eu era da Jovem Pan, o Maurício era nosso convidado. Nosso convidado sem ser convidado. Todo dia que desse pra colar lá, o Maurício tava na área. Lá no Oráculo. Aprendi muito. A gente colocava a foto dele lá embaixo pro maluco não deixar subir, mas de alguma forma ele subia, tá ligado? Sim. E o Maurício tava nas áreas com a gente sempre, desde miliano. Mas diga lá. Não, então, e você é um cara que eu sempre respeitei na coisa da comédia porque você é um cara que há 10 anos atrás você já tinha umas referências do que é o humor tipo gringo, né? Porque você sempre foi muito gringo, assim, tipo, eu sei que você tem a coisa da comédia, tal, não sei o quê, você gosta do rap nacional, mas você sempre foi um cara que falava pra mim, assim, do Louis C.K., por exemplo, há 10 anos atrás. isso numa época em que o Louis C.K. não era uma parada conhecida aqui no Brasil, era uma parada que tava ainda lá. Sim. Não tinha Netflix, não tinha... Era você baixando no Torrent o especial do Bill Burr, sei lá, qualquer merda do tipo. Total. E essa comédia nunca chegou a mim. O que chegou aqui no Brasil no começo, todo comediante... A comédia brasileira ela é muito inicial, assim, ela começou em 2008, todo mundo assistindo Seinfeld pra caramba, e aí todo mundo pegou. É isso, vamos fazer. E aí todo mundo fez. E aí o Danilo se destacou, o Rafinha se destacou, cada um foi fazendo no caminho. Eu fui pra um outro caminho mais... um pouco mais pra Seinfeld, um pouco mais pra Sarah Silver, no que eu gostava, Chris Rock, já era um pouco mais ácido. Mas aí, irmão, quando eu conheci o Louis C.K., Bill Burr, Jim Jeffries, David Chapelle, essa galera mais filosófica que é o tipo de conteúdo que eu mais amo, eu falei, ninguém faz isso no Brasil, ninguém faz. Na época que eu vi isso, eu falei, ninguém faz isso, porque a galera gosta muito de contar história, o brasileiro gosta muito de contar história. Aí eu fui lá na balada, aí eu peguei a mina, aí eu não sei o quê, aí aconteceu. É engraçado, é divertido, mas eu gosto da coisa que o cara sai falando, porra, que legal que ele falou. Nunca parei pra pensar nisso. Total. Eu falei, vou fazer esse tipo de comédia. Então assim, eu bombei com um negócio chamado Web Bullying, que é a coisa mais popular possível. Porra, que era, quem não sabe, eu entrava na rede social das pessoas e ficava fazendo trotes, simples, óbvio. Sim, sim, mudou pra Web Bullying, o Mark, rolou uma chamada do Mark aí? Rolou uma cartinha de Mark Zuckerberg aqui embaixo. Jura? Não, você tá me zoando. Juro por Deus, cara. Ah, meu Deus, pra quem não sabe, o Maurício tem um quadro que se chama oficialmente Web Bullying e que em momento nenhum se chamou Face Bullying. Nunca chamou. E assim, é justamente da empresa que mais se apropria da imagem e conteúdo alheio, eles mandaram então uma cartinha pra você pedindo pra não chamar mais de Face Bullying. É, mas posso falar, eles me ajudaram porque depois o Facebook ficou uma bosta. Eu ia ficar restrito ao Facebook. Que bom, hoje em dia, assim, galera, oi pessoal do Facebook, hoje eu não quero manter minha imagem associada a vocês. Eu mandei uma carta pra eles agora. Falei, velho. Vocês estavam queimando muito meu filme. Obrigado por aquele negócio daquela época. Obrigado pelo dinheiro e tal. Mas assim, o que acontece? Aí eu fiz o Face Bullying e essa porra ficou muito grande. Mas nunca foi o meu humor, assim. Eu gosto pra caralho, não tô sendo babaca, mas assim, ficou maior do que eu queria, entendeu? Tipo, porque é simples, cara, eu pegar teu computador, zoar e tal, e eu sempre fui o cara que gostava de escrever texto, de porra, olha a filosofia, a parada que eu pensei, a identificação, eu gosto disso, esse é meu rolê, eu gosto de texto. Eu gosto de ver... E o Face Bullying, eu sou muito grato a ele, ele ficou muito grande. Só que o que acontecia? As pessoas iam no teatro, cara, lotavam o teatro pra ver o Face Bullying. Nessa hora, você ficou meio, 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 meio bolado, que é tipo, ao mesmo tempo, essa galera tá aqui e, meu, e tá pra me apoiar e etc e tal, só que eles querem ver um truque do macaco, tá ligado? Eles não querem ver todo o circo, eles querem ver o truque do macaco, o macaco vai, bate os pratos, pá, é, o macaco bateu o prato. Rô, sabe o que eu me senti? Eu me senti, sabe quando você tem uma esposa que é melhor do que você? Aham, sei, todas as vezes na vida foi assim que eu me senti, mas tudo bem. E aí seus amigos te chamam pra ver a tua mina? É isso que eu me senti. Vamos lá, Maurício, vamos lá. Aí ficam os caras conversando com a minha mina, minha mina é mó legal e eu sozinho no sofá, tipo, ah, legal. Minha mina é super divertida. Os caras às vezes gritavam, tipo, no meio de uma, no meio de um texto seu, os caras, e o Face Boone? Rolou isso? Rolou, rolou umas poucas vezes. Mano, olha que doideira, cara, um dos momentos onde o David Chappell deu a suposta pirada dele, porque nunca foi uma pirada, tá ligado? Ele só simplesmente se inoviou do show business e falou, meu, quer saber? Eu vou pra um lugar onde ninguém vai me achar, cara. Eu vou pra África, vou ficar uma cota lá e foda-se vocês. Foi quando a galera, velho, velho, ele tava fazendo já os shows dele e assim, ele às vezes no meio de uma premissa, e ele é um cara que ele gosta muito de fazer umas premissas bem demoradas, às vezes, tipo, um, dois minutos, só conversando e sem ter risada, não é tipo, risada a cada dez segundos o David. Ele tem o ritmo dele pausado e tal, e às vezes no meio dele contando uma história, algum cara gritava pra ele, Rick James, bitch, Rick James, bitch, Rick James, bitch, e ele começou a ficar puto. Ele disse que uma vez ele tava na Disney e alguém gritou pra ele, Rick James, bitch, ele falou, meu, você pode não me chamar de vadia na frente dos meus filhos, mas é uma coisa, a coisa que ele mais amava fazer, o stand-up, acabou sendo comprometida por conta de um, né, de uma esquete que fez muito sucesso, e a coisa que você mais ama fazer acabou, pro bem e pro mal, né, cara, sendo comprometido por conta de um quadro de muito sucesso, que você fez na internet. Sim, mas eu já conversei com muita gente sobre isso, tem alguns caras, é muito legal, cara, como algumas pessoas veem, o Emílio é um cara que falava assim pra mim, tira essa porra, chato, já deu, o Emílio é o cara, o Emílio é o cara, tanto que o Abibune foi pro Pânico, e quando eu criei o Abibune, ele chegou pra mim e falou, cara, é a coisa mais engraçada que eu vi nos últimos 10 anos, e o Emílio falar isso pra você, cara, porra, isso é muito bom, tu vai lá, é bom pra caralho, passou dois anos, ele falou, já deu, e aí eu entendi a cabeça da parada, eu concordo, já deu, só que ao mesmo tempo a gente é fodido, Ronald, a gente vem de uma geração fodida, a gente não é os caras que, às vezes eu fico vendo esse comediante americano quando eu vou pro stand-up gringo lá, vou lá assistir, inclusive eu fiz agora na Broder com Rafinha e tal, cara, são os caras, o cara tem 60 anos de idade e ele vive de stand-up, cara, mesmo ele... Sim, sim, lá é muito comum a cultura do cara que tipo, vive de stand-up e não vai pro cinema fazer sucesso, não vai pra TV fazer sucesso, o cara que vive realmente do ofício de stand-up. Mas sabe por quê? Por quê? Porque ele não paga 30% de imposto, é um cara que tipo, ele consegue sobreviver, tudo bem, eu tô falando que ele é rico, mora em Manhattan, mas ele consegue ter uma vida, Sim, mas ele consegue viver disso, viver de contar piada, tá ligado? Ele consegue viver, aqui no Brasil, cara, se tu, graças a Deus eu tenho um privilégio absurdo de hoje estar no mainstream, digamos assim, mas cara, eu tenho colegas, amigos meus, que acabou a carreira por causa de três meses de quarentena, acabou, o cara não tem grana, é foda, tá ligado? Então quando você tem a fama, te dá um negócio, assim, te dá um negócio, fala assim, ó irmão, e aí Maurício, agora é você, tu fala, cara, eu vou aproveitar e vou sugar o máximo isso daqui, pra depois até, eu acho que agora eu tô indo pra esse caminho de ser o cara que fala assim, foda-se, agora eu vou subir num palco e vou fazer pra 100 pessoas, não preciso fazer pra mil, eu vou fazer pra 100, pra virar 104, pra virar 109, e a coisa vai aumentando da forma como eu quero, então parece que toda aquela parada, quem sou eu pra me comparar ao David Chapelle, mas toda aquela parada do tipo, puta, suguei o que eu poderia sugar, agora eu tenho a tranquilidade pra dar uma relaxada e voltar com aquilo que eu acredito mesmo, porque, e é isso que eu fiz com o stand-up da Netflix, a primeira coisa que eu resolvi fazer é não botar webbullying, foi a primeira coisa, e se eu botasse webbullying ia fazer mais sucesso, eu tenho certeza disso. Não, sim, 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 ia bombar na hora, mas é aquela coisa, já foi, foi legal, foi uma fase, passou, ponto final, fechou direito, tá ligado? Se não vira um negócio meio deprimente, você tipo já com o cabelo todo branco, todo fodido, você entra aqui, vamos zoar o cara aqui no Facebook, ou seja lá qual for a rede do futuro, o legal é sair enquanto você tá em cima. é uma merda, porque você vira refém dessa porra, as pessoas acham que você é esse cara, assim, primeiramente, eu sou muito grato a tudo que o Abibully me deu mesmo, foi incrível, é do caralho, e outra, é melhor do que ser conhecido como OCQC, lembra quando a gente era OCQC? Nossa senhora, Que não é nenhum produto meu, nenhum produto meu. Tá ligado? Tá ligado? É um bagulho que você passou ali tipo 2, 3, 4 anos na sua vida no máximo, e você pra sempre vira esse bagulho e fala não, velho, não, tem uma caminhada aí grande, tá ligado? Maurício fez coisas fantásticas antes e depois do CQC, tá ligado? Eu fiz coisas fantásticas num momento da vida, tá ligado? Não, não, eu acho você foda. Eu no parquinho de skate ali de Madureira, eu era o melhor possível. Depois daquilo, depois dos meus 14 anos, a minha vida foi só confusão. Não, não vem com essa não, porque você ainda é o cara do badalhota pra uma galera, tá ligado? Não, não, sim, 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 eu tô só fazendo a autodepreciação, porque aí você me levanta, entendeu? Eu te levanto, você me levanta. E mais uma vez o Depre Show começou no seu almoço e aí o que acontece? Você é o cara que era com palavra Ronald Rios, aí quando você foi pro CQC, você perdeu. Ah, odeio você agora, gostava de você e aí você já perdeu esse cara, aí quando você foi pro CQC, aí quando você foi pro bagulho do rap, você perdeu o cara do CQC, você vai perdendo as pessoas, né? Sim, sim, sim. Eu gostava você daquele jeito. Isso é uma mensagem que eu recebo bastante, tá ligado? Normalmente é dos meus familiares, mas do público também, tá ligado? Sempre tem alguém que gosta de outra encarnação sua. Eu falo, meu, tem tudo aí disponível, você quer o Ronald CQC? Vai no YouTube, bota Ronald CQC, quer o Badalhoca MTV? Vai lá, MTV, tem todos os episódios do Oráculo no YouTube, vai lá e ouça essa merda lá, vai fazer o bagulho lá, não me enche o saco sobre o meu passado, tá ligado? Mas Ronald, tudo é um problema, porque se você muda e você é plural, o David Chapéu pra mim é plural, porque ele era o cara que fazia, né, uma comédia zoeira com personagem pra caralho e hoje ele é o cara do stand-up puro, só, filosófico até, premissado, né? Ao mesmo tempo, o Sérgio Malandro faz o mesmo personagem há 40 anos. Tem gente que olha pro Sérgio Malandro e fala, puta, eu gostava dele com puta, quando ele tinha 20, agora com 40 não é legal ele ter um chapéu com um pirocópito, cada um tem um bagulho. E aí o que eu fiz? Eu cheguei, a Netflix, vamos falar do processo, a Netflix estava aqui no Brasil buscando talentos pra fazer os especiais dela nacionais, né? E obviamente ela pegou o Thiago Ventura, que é o maior nome hoje do mercado, que é um cara que fala muito com a perifa, aquela coisa toda, a quebrada, pegou o Afonso Padilha, que é um menino que tá bombando pra caralho, e aí eles gostaram muito do meu texto, que é o Fidel, o Fidel que é o cara que, engraçado, ele era empresário do Sacha Baracorra, então eu me sinto muito honrado, porque ele pegou o meu texto e falou, é isso que é legal. Essa semana a gente estava discutindo aqui em casa, eu e o R.H., quais eram tipo as maiores referências de comédia que eu tinha, e eu estava com dificuldade de bater, e eu falei, cara, pela coisa de às vezes de fazer muita piada que só tem graça pra mim ali durante um momento, o Sacha Coen, cara. Cara, é o meu tipo de humor. A coisa do trote, a coisa do tipo, eu não ligo assim, se na hora que eu tô fazendo algo, tá todo mundo dando risada, desde que eu entenda que isso é engraçado, e a gente leva pra um outro lugar depois e apresenta, olha só como a gente enganou todo mundo aqui. O webbullying foi um pouco isso, assim, né? A coisa que eu pinto de ser um fashionista na Record, tá ligado? Adoro. Aquilo ali é engraçado depois que você assiste, mas na hora que você assiste, não é uma peça de humor, eu tô falando ali, na verdade, eu entendo tudo de moda. Sim, você tentou fazer isso também no Agora é Tarde, eu me lembro quando você foi lá, falou que você tava brocha. Sim, sim, sim. Mano, eu fiz isso, eu fui no programa do Lobão, o grande intelectual Lobão, e o Lobão, a gente começou a conversar sobre sexo, e eu vendi pra ele que eu era virgem, tá ligado? E ele super acreditou e ficou, pô, legal, esse bagulho aí. Eu não sei, mentir pra mim é engraçado, Maurício. Eu adoro. A propósito, eu te amo. Meu parceiro, muito bom, isso é muito bom. Esse apropósito deveria ter surgido lá na frente, pra piada ficar mais engraçada. Eu falo, puta, será que ele mente? Eu tenho umas paradas que eu amo, que é, eu trabalho com o Zuckerman, eu e o Zuckerman juntos é isso, é pilhar, a gente adora pilhar as pessoas, criar coisas que... O Zuckerman é um cara muito legal, velho. Primeira vez que eu conheci o Zuckerman, ele me pagou um PF de frango com batata frita ali embaixo da rádio, então eu nunca vou ter nada ruim pra falar do Zuckerman, não gosto muito dele. E é um cara sempre pronto pra trocar uma ideia, tipo, ou de zoeira ou real. Sim, e aí, cara, quando teve essa parada do Netflix, eu mandei o texto lá pros caras, os caras olharam e falaram assim, cara, esse é o texto que a gente gostaria de ter no Brasil, que a gente quer começar uma comédia mais, digamos, americanizada, talvez, não é esse termo, mas uma comédia mundial, acho que foi esse termo, uma comédia mais internacional, feita por brasileiro também, tanto que você vê o meu texto e não tem nenhuma referência nacional. Eu não falo do Fábio Assumpção, eu fiz um texto que funcionaria talvez na Inglaterra, não estou falando que é bom, estou falando que ele funcionaria. Então, ele quis isso, mostrar, tipo, a qualidade nacional através do texto, blá, blá, blá. E eu fiz com um cagaço, falei, será que vai funcionar essa merda? E aí, voltando, quando eu vejo você, eu me lembro quando saiu o especial, você me mandou uma puta mensagem, um áudio grande, falando, porra, mas eu assisti, e você é um cara, obviamente, criterioso, tem seus preconceitos, é normal, isso eu entendo. Eu sou muito chato, Maurício, eu sou muito chato. Eu também sou. E você me manda, fala, cara, eu gostei pra caralho, eu gostei muito disso, eu falo, cara, eu acho que é o caminho que eu tenho que ir mesmo, é o caminho que eu tenho que ir. Por mais que 90% das vezes da população pode ter olhado e falado, dai, achei chato, achei muito, não entendi, não sei o que, eu falo, cara, mas é o que eu gosto, cara, não adianta eu ficar falando sobre coisas que eu não gosto, eu não vou ficar falando na piada óbvia, não sei o que, ah, porque deu o cu, eu não gosto de fazer essa piada. São Paulino viado, corintiano maloqueiro, etc e tal, não, já foi já isso, né gente, pelo amor de Deus, eu já até me envolvi em problemas por reclamar desse tipo de coisa, mas o que eu posso dizer, cara, existe esse tipo de coisa, velho, e se ninguém falar nada, vai existir pra sempre, velho, eu prefiro, eu prefiro às vezes pegar a pecha do cara chato e falar, sério galera, vocês ainda estão com essa, do que abraçar o bonde e falar, não sei o que, olha o São Paulino viado chegando aí galera, não, preguiça, 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 cara, o show é muito legal, talvez não seja o show que o brasileiro entenda de primeira, mas eu acho que assim, definitivamente esse show vai, é, se, né, o Netflix não for comprado em algum momento aí, sei lá, pelo Submarino e depois pela Casa de Vídeo e depois pelo Botafogo e depois, e aí depois, e aí depois, e aí depois trocar o Submarino por Três Feijões Mágicos, tá ligado? Se isso não acontecer, o Netflix ficar no ar pra sempre, eu acho que daqui a uns cinco anos, as pessoas, ou até menos, né cara, porque nesse mundo de internet, cinco anos já é tipo quase uma vida, né cara? Sim. Mas eu acho que assim, as pessoas vão entender depois esse show como um pequeno divisor de águas na linguagem do stand-up mainstream, tá ligado? Porque tem, porque assim, eu sempre falo que eu sou chato e tal, mas tem uns caras que eu gosto, tem uns caras que eu curto sim, eu curto bastante o Duncan, eu acho o Duncan maravilhoso. Você gosta do Murilo? Eu gosto demais do Murilo, eu gosto demais do Murilo. Que é o tipo de humor que eu gosto também, o Murilo Couto, o Duncan eu gosto. Mas eu acho que assim, você conseguiu pegar esse humor e fazer ele na plataforma, né cara, HBO, vocês tiveram anos aí na frente, mas a plataforma mais importante de stand-up é o Netflix, cara. Isso é. E você conseguiu imprimir esse estilo no mainstream, tá ligado? Antes de, antes de, antes de todo mundo. E eu acho que assim, eu acho que talvez você possa não ter visto os números que você queria, que você sonhava, mas eu acho que assim, do ponto de vista de virada cultural, eu acho que esse show, tipo, tem que ser, tem que ser uma, uma meta do tipo, daqui pra frente, isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer, tá ligado? Eu acho que funciona como um divisor de águas dentro da cultura. Você que não assistiu ainda, Maurício Meirelles, Levando o Caos, Levando o Caos, tem disponível no Netflix aí pra você assistir, assista lá, Maurício Meirelles, Levando o Caos, não se esqueça de Afim, assim que você acabar de assistir, você dá aquele joia lá, cara, pra o algoritmo estourar e a gente, e a gente ter mais gente vendo o Levando o Caos. Então assim, se não deu os números porque não tinha o Web Bullying e tal, e você meio, e você ficou, e você, é, é, é lógico, a gente sempre sente quando uma coisa que a gente faz que a gente fala, meu, isso aqui tá do caralho e não bate 100% na questão de número, mas daqui a um tempo você vai ver que você conseguiu fazer um negócio bem importante pra cena da comédia brasileira e aí você, e aí você vai olhar esse especial como um, como um, como um marco, um marco importante, não só na sua carreira, eu acho que na sua carreira é mais importante que a carreira que você tem que se preocupar mais é a sua sempre, mas eu acho que na linguagem de stand-up, é, é, né, quando se fala realmente de casa grande, etc e tal, porque tem coisas maravilhosas que acontecem na comédia alternativa, a gente tem aqui em São Paulo tem o clube do Minhoca e tudo mais, eu sou grande fã de comédia alternativa, tá ligado, tanto na gringa, e eu tô vendo que essa coisa tá chegando no Brasil agora, eu acho legal, mas eu também acho importante a gente ter um mainstream bom também, porque senão fica só um negócio, ah, eu gosto do fulano lá, que faz a comédia lá no lugar, não, cara, o mainstream tem que ser foda e tem que ditar como é que vai ser o ritmo, e, e esse show, esse show, ele faz isso com muita graça e elegância, levando o caos, assiste lá, cara, o show do Maurício Meirelles na Netflix. Porra, Ronald, obrigadaço, cara, valeu aí, depois eu dou a grana, agora sim, tipo, não, eu vou falar, cara, chegou, eu tava até falando isso com a Emily, que é minha esposa, ainda minha esposa, estamos há 36 anos juntos, e ela me ajuda muito, viu, por conta de, imagina se eu tivesse solteiro louco, eu não teria meu especial do Netflix, eu estaria fazendo merda, mas assim, tava falando com ela que assim, chega um momento, cara, é muito legal, eu vou bater esse papo contigo, cara, a gente veio muito de um lugar assim que você nem imaginava atingir, você não imagina, você tá no CQC, de repente, que é o programa de maior sucesso do Brasil, da comédia, você tá no Pânico toda semana com o Emílio, aquelas coisas, e aí, de repente, cara, cara, o melhor que eu tava fazendo show pra 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, 4 sessões, 3 sessões, e aí, eu ganhei 2 prêmios de comédia, aí você fala, aí chega um momento que você fala, velho, atingi, e aí? Aí eu vou falar um bagulho que eu até tava escrevendo esse tipo de, tô escrevendo essa rotina nova, que é, quando você atinge o propósito muito rápido, você fica muito perdido, muito perdido, e a teoria pela qual eu tô achando que é por isso que o Messi nunca ganha uma Copa, que ele não pode ganhar uma Copa, ele tá faltando ali um minuto pra acabar o jogo, ele pode chutar pro gol, ele fala, eu vou chutar pra fora, porque eu vou continuar sendo o melhor do mundo, porque, cara, quando você atinge o propósito muito rápido, você se perde, e aí eu tô falando, agora o meu próximo passo é meio que, cara, eu acho que eu quero fazer o legado, sem pretensão, que eu quero fazer o legado no sentido de, olha como eu sou o gênio, não, eu vou fazer o legado no time. Não, a primeira pessoa que tem que valorizar o seu trabalho é você mesmo, Maurício. É, mas, não, sim, concordo, mas é mais assim do tipo, que legal, o que eu posso fazer pela comédia agora? fim do caralho. Entendeu? Por mim eu já fiz, pela minha família eu já fiz, minha mãe já tá com a casa, minha esposa tá, saúde, meu filho tá ótimo, tá, o que eu posso fazer agora pelo meu ofício? Eu posso fazer algumas coisas que vai me atrapalhar um pouco pessoalmente, porque não vai ser, o Maurício Meirelli chegou, fogo de artifício, mas vai ser um negócio legal que eu vou abrir possibilidades pra pessoas conhecerem o tipo de comédia que eu acho que é interessante, porque eu falo, porra, cara, legal pra caramba, você adora o meu trabalho, adora o do Ventura, adora o do Ronald, que seja, mas você já viu o Jim Jeffries fazendo um texto? Puta, você não entende inglês? Eu vou mais ou menos mostrar como é que é. E plau, você já viu esse daqui fazer? Olha só essa filosofia, será que a gente não abre a cabeça pensando um pouco mais por esse lado? Tudo bem, vai ter três que vão gostar, três não vão, mas três que vão, cara, porra, trouxe? Eu trouxe esse cara, entendeu? E aí no futuro, eu sempre acho que o professor, no fundo, no fundo, é um cara que tem preguiça e lá na frente, ele só quer ver a galera ensinando o que ele gostaria de falar. É como se ele falasse assim, pega, ó, vou pegar você, mano, ensina, ó, eu vou te ensinar umas paradas, porque eu quero ver isso acontecendo porque com 50 anos eu não quero ter saco de fazer. Faz aí e dissemina aí e eu vou estar mó bem tranquilo. É meio isso, entendeu? Tipo, é meio que vamos trazar a comédia maneira que eu, não maneira, porque a outra não é ruim, mas essa falta aqui. Sim, vamos para o próximo nível, tá ligado? Eu, 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 odeio tudo que tá acontecendo falei, velho, eu tô tão e era uma época que eu tava tão imerso no jornalismo por causa do documento da semana que eu falei, eu tô suave sem fazer stand-up na vida e aí eu saí completamente da cena e fui fazendo as minhas coisas por fora e tudo mais e fui vendo rolando aqui e ali, eu vi uma outra coisa, aí foi quando eu vi, eu acho que eu vi a Mel eu não conhecia a Mel direito, eu vi a Mel fazendo, eu acho que dentro daquela compilação, né, humoristas do mundo e tal, eu falei a Mel tá com um negócio legal a Mel é muito boa, a Mel é demais um beijão pra você, a Mel Marreira a gente quer você aqui logo que possível e e aí a gente foi trocando ideia, eu e você e eu falei, cara, eu tô começando a ficar interessado de novo a sabe por que, Ronald? Eu vou te explicar desculpa te interromper primeiramente você faz o que você quiser aqui não, fica tranquilo um dos maiores elogios que eu recebi foi da Mel assim, a Mel foi no meu show a Mel chorou, sabe assim a Mel chorou no show falou, caralho, Mal que foda e aí eu vejo assim, eu falo cara, é o caminho que eu quero ir porque a Mel é uma pessoa que eu idolatro eu amo a Mel pra mim a Mel é top 3 de texto ela é muito foda ela é demais muito foda texto bom referência pra caralho e ela é mulher é mais legal ainda porque é tipo é rock'n'roll, Ronald aí ela é mulher subindo no palco falando os bagulhos ela fala uns bagulhos velho que assim você sabe que a minha a minha galera a galera que me segue é a galera são uns são uns canhotão alguns são canhotinha alguns são canhotão e assim a Mel ela tá pouco se fudendo pra pra sua percepção sobre ela e mano eu às vezes eu retuito umas piadas dela e aí pinta na timeline 300 pessoas como assim você disse isso sobre as mulheres ela é mulher cara se alguém pode fazer isso cara é justamente ela cara justamente ela ela é foda a Mel é foda a Mel pra mim é a melhor assim não a melhor mas assim é top 3 com certeza quando você recebeu esse salve dela que você entendeu que aí eu falei cara é o caminho ali eu admiro muito o conselho dela assim e tal e aí é porra até esqueci o que eu ia falar a Mel me deu esse feedback o que a gente tá falando esse caralho eu tô doido a coisa do do legado pra comédia não só pra si ah sim sim a gente tá falando só uma coisa aqui respondendo o chat o pessoal tá perguntando se a gente tá falando sobre a Mel Marre não a gente tá falando sobre a Mel Lisboa cara depois da presença da Anitta ela começou a fazer stand-up e até hoje ela é a melhor comediante stand-up que tem lógico que é a Mel Marre gente ok a Mel é um cachorro que a gente tem porra é e aí cara ela me deu esse feedback eu falei porra não esse caminho é maneiro pra caralho cara eu vou fazer esse caminho assim tipo mais mais do que eu gosto mesmo ah lembrei que eu ia te falar só que você na época que você surgiu o Ronald surgiu a comédia ela era muito vertical sim vertical no sentido explicar assim era um era um tipo de público que ia não era acessível pra todo mundo exatamente e aí o público era a galera com mais cash que é um negócio que não rola na gringa na gringa você tem o público com mais cash que vai ver lá o cara o Jack que faz os bonecos e você tem a galera que tipo paga 5 contos mano eu já paguei tipo 10 reais pra entrar num lugar no Ha Ha Club pra assistir o Handball Burrs velho testando material ele e o DJ dele uma hora improvisando paguei 10 conto Maurício e foi bom o show ou foi uma merda também lógico tinha momentos que ele tava rambling rambling sem achar o negócio mas quando ele achava velho ele ia 20 minutos só falando bosta e eu falei velho mano é um show que eu vi com o Murilo eu vi com o Murilo em pé esse show eu nunca tinha assistido um show de comédia em pé na vida cara eu e Murilo na plateia em pé cara foi incrível lá fora tem cenário pra isso aqui ainda tá meio que mudando tá rolando então por isso que eu falo agora é o momento que o que você gosta de fazer você deveria começar tem um cara aqui no Brasil ele tem um podcast muito grande aqui chama-se Arthur Petri não sei se você conhece o Petri vagamente Petri ele tem um podcast chamado Saco Cheio Podcast é um podcast que bombou numa galera mais sei lá cara como é que eu posso dizer uma galera mais deprê eu sempre falava isso no começo então o texto dele no começo ele era até muito direito assim ele era bem direito ele foi aos poucos hoje ele tá hoje ele tá é muito engraçado que ele fala que hoje ele tá se engueizando ele tá virando um cara com a mente aberta ele era um cara com a mente fechada pra caralho revoltado ele era muito revoltado né aquela coisa meio até ah bolsominion da vida e hoje ele é um cara que fala velho porra gay é muito mais feliz do que é ele foi abrindo a cabeça dele de tanto ele fazer as elucubrações dele e aí cara ele tem um público nichado você vai ver o podcast dele sei lá tem 10 mil pessoas que escutam ele ele vai pro Brasil inteiro lota tem 500 pessoas que pagam pra ver esse cara porque elas querem ver ele ao vivo elas não querem ver a comédia comendo um temaki entendeu elas não querem comer uma mina enquanto vem esse cara elas querem ver este cara que eu acho que esse é o novo nível da comédia eu durante muito tempo eu fui considerado um cara do tipo ah eu tô ali o cara ali que faz um show legal mas aí eu falava um show legal pra quem pra mim ou pro que a plateia quer ver aí eu fazia muito durante muito tempo um show porque a plateia quer ver porque eu pensava é inteligência emocional tô aqui no Comedians tem 300 caras com a camisa do polo turista sim sim o Comedians o Comedians é um lugar que toda vez que eu ia assistir eu ficava cara eu não tenho osso pra subir aqui nesse palco velho porque eu não tenho eu não consigo nem olhar no olho da galera direito velho então mas o Minhoca surgia muito engraçado como o melhor lugar do Brasil pra fazer show ao clube do Minhoca por quê? o Minhoca foi um lugar que quando eu vi eu comecei a ver os vídeos no Instagram eu falei cara esse lugar aqui eu tinha vontade de testar umas maluquices lá cara e você vai se dar bem o que que aconteceu que eu acho que atrapalhou o ex-déi meu cachorro latino tudo bem não tem problema o que que aconteceu a comédia ela começou no bar mas ela não começou no bar de comédia ela começou no bar ponto no bar e quando você começa no bar você é uma atração do bar você não é o o comediante você é o cara que está entretendo uma galera que vai lá pra comer um temaki você é o cara você é o igual você vê o músico o cara não pega o violão sentado ali e começa a tocar porra a ventania ele não toca isso ele toca bon jove ele toca de javan que é uma puta música da alfa fm porque ele tem que fazer ele sabe que a galera vai olhar e falar oh peraí vamos prestar atenção aqui nesse javan ao vivo gostoso exato cara ou então fica de fundo porque o mais importante é o fundio o mais importante é o risoto você é o coadjuvante com o tempo piorou porque você foi pro teatro aí quando você vai pro teatro adora é do caralho a pessoa foca em você é muito legal fazer teatro mas ele mainstreama total o teatro é aquela coisa cara sábado Maurício Meirelles no teatro então é a cidade inteira de Aracaju indo ver então não é um cara fã de comédia fã de cidade é isso é um bagulho que eu sempre vi tipo os shows os shows do interior eu via você o Oscar indo fazendo bastante show no interior e eu ficava velho mano cara se eu falar metade das coisas que eu tenho na cabeça pra essa plateia eu vou sair daqui na base do tiro tá ligado falei não tem como não tem como é demais fazer o show eu comecei a me sentir tipo meio tipo velho eu não caibo aqui mais e aí trocando ideia com você esse ano e vendo as possibilidades e vendo o Minhoca eu cheguei até a dar um salve no Patrick o Patrick jurou que vai me dar uma chance de ir no Minhoca acredita nisso uma chance Maurício que obrigado muito obrigado Patrick por me oferecer uma chance depois de todos os anos oferecidos à comédia mas enfim sem nenhum ressentimento no tom da minha voz lógico Maurício aí você falou mano vem aqui abrir o meu show aí eu falei cara eu acho que talvez seja a hora eu acho que eu tô animado de volta eu até falei eu quero ir assistir o seu show primeiro antes de fazer eu quero sentir o público mas eu já comecei mas esse ano eu tava muito excitado de começar a escrever aliás eu preciso só um segundinho Maurício eu preciso chamar um break da Twitch rapidinho aqui que eu já passei aqui galera que não é assinante nossa aqui você vai pra um break da Twitch agora quem é assinante não pega o break continua aqui comigo e com o Maurício ou seja faça as contas um mais um igual a dois se você não quer perder nada na nossa programação assina aqui o canal tá ligado pra gente continuar fazendo programa etc e tal todo dia eu passo esse recado aqui com muitas palavras mas eu já tenho um convidado muito importante não vou passar com tantas palavras assim twitch.amazon.com assina esse bagulho faz o canal pra frente que daqui que esse canal é o que paga minhas contas e as minhas contas é o que paga a ração do frango se você gosta desse cachorro assina a porra do canal twitch.amazon.com se você quer assassinar um cachorro de fome não assina o canal vai pro break vamos lá Maurício é muito bom tem dia que eu passo o recado explico as vantagens Ronald eu vou fazer uma tweet hoje eu tô de boa hoje eu tô de boa eu quero só conversar com o Maurício hoje eu vou fazer uma tweet só pra alimentar meu filho que eu acho que tem mais impacto é um caminho cara é um caminho é um caminho não é por mim não é por mim porque é por você fala aí você come qualquer merda agora teu cachorro teu cachorro não entende ele fica burro olhando pro palimento eu cuido melhor dos meus cachorros que de mim mas eu tava dizendo aqui peraí Maurício você tava falando sobre eu fiquei empolgado e eu comecei e eu comecei comecei a tipo a me sentir de novo com aquela vontade de subir no palco é um negócio que pra mim já tinha morrido e eu tava de boa com isso eu falei velho eu comecei a escrever bastante nos últimos anos comecei a fazer coisas de podcast comecei a me dar bem em outras palavras eu falei ok o palco o palco não é mais o meu lugar só conversando com você e você pilhou assim minha cabeça eu falei ok tudo bem vamos lá vamos tentar ver o que acontece e eu comecei a escrever e tava escrevendo um monte de coisa tava empolgado e aí veio a porra do corona e aí fudeu tudo e aí é isso que eu queria até ver de você como é que foram como é que foram as primeiras semanas quando o corona bateu e quais foram as medidas que você teve que tomar vendo os shows cancelando e tipo se programando daqui a dois meses aquele show tá confirmado e daqui a dois meses aquele show caía como é que foi esse movimento pra você cara vou falar pra você porra imagina eu né dia 16 de abril estreou meu Netflix mundial qual que era o meu planejamento em todos os programas divulgar pra caralho pra caralho e lançar já meu novo solo porque acaba esse porra a galera que gostou vai falar eu quero ver esse maluco ao vivo agora então dia 17 de abril campo grande porra vai lotar dia 19 dia 30 não sei o que e aí de repente fudeu o cara comeu um morcego e a gente não tem mais essa possibilidade aí o que que eu fiz cara a primeira coisa que eu fiz foi acalmar minha equipe eu tenho uma equipe né eu acabei contratando gente porque porra eu montei uma empresa aquela coisa tal aí eu falei cara fudeu porque minha equipe cara os caras tudo desesperado cara fudeu o editor o cara tem grana fudido eu falei cara eu não vou diminuir o salário de ninguém não vou eu me recuso cara eu vou até na época era 3 meses né eu falei cara vou segurar 3 meses essa turma não importa cara eu perco dinheiro mas essa galera não porque eu preciso esses caras estão comigo sempre aí eu falei eu preciso encontrar soluções pra pagar essa galera porque teatro acabou 90% da minha renda fudeu aí cara nesse mesmo período eu comecei a fazer um negócio com o Zuckerman que era uma invasão de lives que era muito despretensioso isso foi muito legal isso foi muito legal todo mundo é a gente começou a fazer um barulho na internet aí um dia a Anitta tava na minha invasão de lives fazendo brincando aí a Anitta me contratou e ela segurou esses moleques durante 3 meses porque ela me contratou pra roteirizar o programa dela legal e aí eu comecei a olhar e falar aí ao mesmo tempo o programa dela bateu deu tanto certo assim que aí já na sequência a Carol Portaluppi filha do Renato me ligou falou pô queria trabalhar com você num negócio aí o outro me chamou eu falei irmão em vez de eu ficar sendo o cara da execução tenso porque o meu Tik Tok sabe essas merda que eu não quero ir eu falei em vez de ir pra esse caminho por que eu não viro um cara da criação que pouca gente é que aí é o caminho que eu comecei a perceber Ronald todo mundo agora virou executor o artista antigamente o que ele era ele era um cara especial porque ele era o cara que largou o modus operandi social pra ir pra um caminho de cara o cara estuda faz a era difícil pra caralho você ser um ator da Globo porra você além de toda a questão política você tinha a questão de competência mesmo o cara estudava a pauta o texto e ia fazer ia pra Nova York fazer não sei o que não sei o que lá então pra você se tornar alguém pra ter um teatro caralho era muito difícil hoje cara o dentista ele é famoso todo mundo virou artista todo mundo virou artista então ser artista já não é uma novidade agora a criação eu vejo pouca gente fazendo você é um criativo você é um autor você é um cara que escreveria uma série eu sou esse cara eu falei cara eu vou mais pra esse caminho do que o caminho da execução então eu fechei a minha empresa que era produção artística virou uma produção criativa então peguei na equipe e comecei a criar projetos pra caralho pra Amazon pra Netflix pra filmes eu tenho um longa meu que vai rodar em breve então assim as coisas foram um longa do mal eu ia entrar no assunto de cinema com você então vou até let's put a pin on that continua falando e daqui a pouco eu volto nesse longa do mal falei tá bom então é isso aí eu comecei a escrever e me dar um tesão do caralho porque o que eu gosto Ronald não é eu não gosto eu descobri isso eu não gosto do caralho o Maurício entrar no bar e todo mundo olhar pra mim e falar o Maurício olha lá não é isso o meu rolê o meu rolê é olha que do caralho que esse maluco tá fazendo esse é meu rolê sim o meu ego tá nisso entendeu o meu ego tá puta você falar o bagulho da Record eu falar eu vi eu sei que você fica feliz porque você fala pô o mal viu o mal o cara você trata do trampo tá ligado o trampo e assim as pessoas que você admira reconhecendo o trampo tá ligado e as pessoas que você não conhece reconhecendo o valor do trampo pra mim esse é o barato agora o que é fulano fulano chega esses bagulhos eu lembro de você do tempo do ZQC que você também não tinha o menor saco pra esses bagulhos de vida de celebridade e a gente sabe quem do grupo tinha mais essa coisa mais próxima de querer fazer parte ali do métier e tal e tudo bem cada um cada um chega nesse negócio com as suas vontades com os seus desejos claro cada um tem um tamanho de pau diferente eu sempre falo isso a gente sempre a gente sempre esteve muito confortável com nossos 23 centímetros e a nossa falta de necessidade de ir lá nos lugares e pô não sei o que eu quero conhecer aqui o Marcos Pasquim e dar risada com ele nunca foi a nossa cota nossa cota sempre foi criar a coisa e ver tipo as pessoas vão dar risada disso às vezes pra mim uma coisa que eu gostava muito cara era escrever pra outro comediante tá ligado especialmente se esse comediante não fosse um cara igual a mim tá ligado fosse tipo uma mina fosse às vezes um cara preto escrever tipo uma piada e falar meu isso aqui eu acho que você vai gostar dá uma olhada o cara pô batia isso aqui é legal e ver essa pessoa contando a piada e dando certo era um bagulho que eu falava caralho velho que foda pra mim a alegria é essa é de tipo é de ver que uma criação minha deixa as pessoas felizes e principalmente tem alguém pensando que nem eu tô pensando e assim no fim do dia você é a pessoa que você mais ama do mundo e você sempre vai achar que o seu pensamento é o mais legal do mundo então se tem alguém concordando com você legal é um pouco isso sim mas eu confesso pra você o CQC nunca me deu esse status de tipo eu sou uma celebridade mas inevitavelmente cara eu tava indo por uns caminhos que eu falei cara eu não sei se é isso que eu quero ou não cara porque você cara é uma merda isso tipo a TV a TV tem uma frase que eu acho muito boa que eu vi que é é tão boa que você vai usar conheço você você vai usar na sua vida que é o teatro é a arte do ator o cinema é a arte do diretor e a TV é a arte do patrocinador nossa certíssimo certíssimo sacou é boa essa frase né é perfeita você sente que o CQC afastou você um pouco da sua visão de comédia durante pelo menos nem que seja durante um mês um segundo deu uma blareada não deu deu uma blareada sabe o que mais me deu sabe o que mais me deu cara aí eu vou confessar uma parada que eu acho que eu nunca falei antes eu vou falar pra você porque você é meu amigo e é uma coisa que eu tenho que começar a assumir isso pras pessoas o que me o que me o que me ferrou na visão da comédia foi o meu bug mental com as redes sociais sei isso me atrapalhou eu virei um zumbi nos últimos três anos assim eu virei um zumbi e aí eu só consumi é aquilo que o Twitter tá falando o que o Facebook tá falando o que o Instagram tá dizendo e a vida não é isso cara quando você reflete o problema do Twitter é que a coisa vem mastigada e a sua tendência é fazer comédia agressiva porque você começa a ficar puto com a feminista que resolveu entrar na barbearia falando por que que não corta o cabelo da mulher aí você resolve fazer um texto sobre isso só que isso não é uma realidade isso é uma pessoa o movimento feminista é muito além disso ou você achar que o cara da direita é o cara da terra plana e também não é é um cara porra meu pai é da direita meu pai não é um merda por causa disso meu pai não é o o Alan dos Santos a gente acha que é isso e a gente fica reativo e a nossa comédia ela fica mais uma comédia reativa e agressiva vira quase um desabafo do que uma comédia e aí você começa a falar porra tô ficando um cara meio chato você se torna a internet te ranzinza então isso me atrapalhou mais do que o CQC porque eu sei que você querendo ou não tinha uma parada eu não sei você mas eu fazia uma parada que era muito legal por eu viajar muito é que você fazia uma parada muito pesada você fazia o doc então o seu doc era ir lá falar com o prefeito aí voltava aí você falava era a gente que tinha morrido ou ia morrer ainda sacou? era sempre umas pautas que eu saia de lá caralho velho preciso ver a psiquiatra é mas sua cabeça abria também eram uns bagulhos assim que tipo eu me afastava totalmente da comédia e assim e eu realmente amava fazer o bagulho não era um negócio que tipo eu fazia nossa esses caras estão me levando novamente pra fazer uma pauta séria sobre a sociedade eram assuntos que eu tinha muito no meu coração e eu falei beleza mas isso aqui significa que não tem como coexistir esse humorista extremamente ácido foda-se todas as regras e esse jornalista consciente não tem como existir não tem como existir a minha cabeça tem na percepção alheia não tem é a mesma coisa com você quando você fala do face bullying sabe quem falou isso pode falar Rafinha Bassos ele falou isso num podcast que eu tava ouvindo no Flow ele falou exatamente isso ele falou cara eu era o Rafinha o cara do bebê da Vanessa ao mesmo tempo fazendo a liga o público não entende as pessoas não entendem elas não entendem que você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo não entende porque o nosso ego o nosso ego entende que o nosso ego fala assim ah o cara que gosta muito de mim ele tá entendendo na minha proposta mas mano tem quatro caras que gostam muito de você é exatamente nunca existem muitas pessoas tem uns caras que às vezes surgem aqui cara aqui é muito comum no chat vem uns caras que pintam falando e aí Ronald pô sou muito seu fã não te vejo desde a MTV não é muito seu fã mano usa um Google que você vai dar um jeito de me encontrar ao longo de dez anos você não é muito meu fã e a gente tem a noção de que quem entende a gente tem a noção de que tipo a gente é tão inteligente o que a gente produz é tão fodidamente esplendoroso que as pessoas que entendem isso elas entendem tudo que a gente faz exato mas na rua não é não não é até porque por exemplo eu sou muito fã do Joaquin Phoenix muito fã muito fã mesmo e na minha cabeça eu não vi todos os filmes dele como é que eu sou tão fã desse cara se eu não sei o que ele tá fazendo agora eu não sei o que ele tá fazendo agora entendeu mas quando ele fez aquele personagem meio Eddie Kaufman lá que ele foi de barba lá no David Letton ele falou cara você é do caralho essa época foi demais ele virou um rapper virou um rapper depois ele fez o Coringa só que ao mesmo tempo cara eu vou chegar pra ele e falar eu sou muito seu fã ele vai falar é o que você consumiu nos últimos dois anos eu vou travar não consumi então não tem esse cara e aí vem uma parada que a rede social a gente é de uma geração antiga a geração nova ela tá compreendendo uma parada que é o seguinte o Tiago Ventura quando ele surgiu ele é o cara da da quebrada e ele virou o cara da quebrada então tem 5 milhões de caras que seguem ele sendo da quebrada então ele é o cara da quebrada eu e você a gente é o Ronald ou o Maurício que é você ao mesmo tempo é o da Badalhoca é o do CQC os seus seguidores sei lá você tem 300 mil seguidores não sei 100 mil seguidores vou botar assim 1 milhão vou botar 1 milhão você tem 1 milhão de seguidores esse 1 milhão de seguidores 100 mil veio do Badalhoca 100 mil veio do CQC 100 mil veio porque acha você engraçado 100 mil veio porque você é de esquerda 100 mil veio porque você brigou um dia com o Guga Noblar 100 mil veio porque você canta rap 100 mil veio tá ligado aí essas pessoas elas não são você elas não vão entender todos os meus espíritos a galera que chegou pelo humor no dia que eu tiver num dia foda de reclame político mano volta a falar de humor a galera que chegou por causa da política no dia que eu faço uma piada mais suja como assim o pior momento meu foi quando eu ganhei muito seguidor por causa da Anitta eu trabalhei com a Anitta como eu tava falando aí eu ganhei muito seguidor porra aí vem umas véia com gato nem dá pra imaginar que tipo assim com todo respeito a Anitta que o público da Anitta vai ser um público que vai consumir a sua comédia com o mesmo entusiasmo não vai entender não vai entender mas não vai entender não vai entender o Twitter não vai entender o Twitter inclusive é um lugar que eu já vejo eu não vejo mais como um lugar que é onde saudável não não isso aqui não é saudável assim eu sempre percebi pelas horas que eu tinha de vício passando na tela eu sempre soube mas é um lugar que eu vejo que assim não funciona pra explorar a comédia o máximo possível eu não anoto todo o pensamento que eu tenho ali tá ligado eu guardo eu falo isso aqui é pro palco isso aqui quando eu falo no podcast as pessoas que ouvem o podcast vão entender porque se isso aqui porque às vezes você posta uma piada no Twitter e essa piada vem em cima de um analista político e embaixo de uma notícia de uma tragédia tá ligado e aí você tá fazendo um negócio que não tem nada a ver com nenhum dos outros assuntos a pessoa que lê aquilo meu Deus como o Ronald não tem sensibilidade num momento desses tá ligado ou mais do que isso quem compartilha chega numa bolha que não é a sua então não te entende exatamente porque eu fui irônico esses dias e tomei no cu eu fui burro eu fui burro a ironia a ironia ela tem que ser inteligente pro cara que entende ironia pro cara que sabe fazer ironia eu não fui bem sucedido porque eu esqueci que eu não sou famoso a ponto das pessoas da Carlinha há 13 anos saber quem eu sou então vai chegar nela uma informação insensível total sobre um assunto ela não vai olhar e falar gente ele é um comediante e a gente fica ai que você não entendeu sim porque minha comunicação foi ruim também óbvio que você não vai entender esse é um bagulho que assim eu 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 quando algum bagulho dá errado eu falo gente isso aqui foi um foi um erro de redação minha se vocês quiserem me pegar como péssimo redator por favor fique à vontade mas a minha intenção tava no lugar certo tá ligado peço desculpas a todos segue o bonde tá ligado também não dá pra se preocupar muito porque assim a galera que mais critica comédia é a galera que não entende nada de comédia não consome comédia não sabe o o que é o caminho de uma piada sendo construída tá ligado por isso que o Twitter era um lugar que assim no começo era o máximo que a gente podia ter tipo um rascunho de uma ideia e aí ia explorando e quando levava pro palco era uma coisa completamente diferente mas hoje em dia não dá mais pra fazer isso você pra praticar o humor eu acho que não é o melhor lugar hoje em dia vale pra você deixar um insight sobre alguma notícia e tudo mais mas pra sua comédia eu acho que é tipo acaba sendo prejudicial tá ligado e as pessoas não entendem que às vezes aquilo um rascunho é parte do processo por isso que a Mel a Mel tem a coisa de tipo ela tweet um monte de coisa num dia chega o fim do dia ela deleta tudo tá ligado e aí o que é bom ela guarda pra ela desenvolver melhor depois e o que ela sente que não bate muito bem ela deleta o que tá me atrapalhando é que eu uso o Twitter ainda como eu usava e eu acho que o Twitter é outra coisa hoje né mas eu usava eu acho que a gente aliás a gente é amigo de Twitter né também né eu e você a gente desde 2009 vai a gente tá ali né eu lembro quando a gente escreveu pra Playboy eu e você uma coluna a gente é amigo desse tempo 11 anos de amizade de carinho quando eu usava o Twitter eu usava como uma ferramenta de vou testar uma piada e através dos compartilhamentos eu sei se isso é bom ou não era isso hoje já não tem mais esse rolê porque a galera não vai compartilhar a piada a galera vai compartilhar a treta se eu escrever agora assim cara eu odeio o Bolsonaro vai ter muito compartilhamento se eu escrever eu odeio o comunismo vai ter outros milhões de compartilhamentos então o lugar já não é o lugar do eu gosto dele é o lugar do eu quero unir através do ódio eu quero mostrar pras pessoas ou o Maurício está dando voz a algo que eu não tenho coragem de falar é isso que virou o Twitter antigamente era falar porra já reparou quando você toca teclado o som fica uma merda sei lá você escreve uma coisa desse tipo a galera estava compartilhada e a galera ria então a gente meio que estava unido pelo amor que piada engraçada hoje a gente está unido pelo ódio eu concordo com ele esses comunistas essas feministas esses bolsonaristas e é isso e a gente está bugado nisso e você fala arrebentei eu tenho uma teoria Ronald que o grande problema hoje da sociedade é o algoritmo essa porra toda está fodendo nós sim com certeza com certeza nesse momento lá no Vale do Silício me dá a impressão que tem sei lá quatro caras sentados numa mesa no almoço discutindo qual que vai ser a próxima tendência sim a próxima tendência é e assim e eu acho que assim de uma forma geral as redes sociais permitiram que as pessoas agissem como se posicionassem como mais nobres que elas são parece que assim há um troféu por nobreza que não me avisaram que existe há um troféu por nobreza aí solto no mercado e que e que elas vão conquistar esse troféu se elas não só forem extremamente nobres mas se elas vasculharem cada pedaço de 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 informação e de de piada e perguntar como é que eu posso prejudicar a vida dessa pessoa que contou essa piada e aí você vai atingir o seu troféu de moralidade maior que eu não sei onde é que busca eu não sei onde é que retira na casa do Felipe Neto tá lá ele só tá esperando pra passar o troféu tá lá meu chapa você pode buscar lá o seu troféu de moralidade eu acho que isso tem um pouco a ver tá ligado a coisa da a coisa do 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 eu sou muito certo tá ligado é muito grande eu acho que ninguém mais diz tá ligado eu sou eu sou eu sou um babaca que não sabe muito das coisas mas eu tô tentando tá ligado cara eu quero dizer eu quero ser esse cara eu quero ser esse cara tem uma parada por mais por mais merda que seja pra alguns o tipo de humor que o Léo Lins faça pode falar o que for o Léo Lins ele sempre foi muito bem definido o Léo acho que o Léo chegou a ser seu amigo também acho que ele você sempre se deu bem com ele ou não não sei você nem conhece a gente nunca teve muita relação assim trombei com o Léo acho que foi eu acho que alguma vez no Comédia em Pé lá no Rio de Janeiro bem nos ilos do começo e eu acho que eu tive com ele na no Agora é Tarde quando era na quando no Agora é Tarde na 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 formação original com o Danilo na na Band mas fora isso não 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 a gente não não tem um contato próximo independente disso eu gosto muito do Léo a pessoa Léo acho um cara muito legal ele como comediante ele escolheu um lado ele falou cara vou fazer piada é aquela coisa ele tá rendendo muito com essa coisa do humor politicamente incorreto ele gosta pra caralho disso eu acho engraçado pra caramba as coisas que ele fala e e aí não vou discutir a questão moral tô discutindo humor e ele fala uma parada que eu concordo pra caralho ele fala bicho essa coisa do cancelamento fala quem tá me cancelando é um cara que não me comprou é é tipo eu sair da de uma empresa e um mendigo me demitir é tipo tá eu não sou não sou sabe eu não sou por que que eu tô preocupado com isso então a gente fica nisso porque moralmente a antiga qual que é o lance nós de comediante tu fazia a show pra 300 pessoas eram 300 pessoas falando ah esse cara é demais agora tu faz essa piada você fala como assim eles não me acham tão bom a gente tá parecendo aquele meme daquele moleque agora cara você viu você viu do do mister isso é maravilha você não viu do mister 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 alguma coisa um cara que santa bento 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 eu acho que eu sou bento gonçalves eu vi eu vi esse cara muito bom como assim você não está dando atenção pra mim se eu sou o cara mais bonito do Rio Grande do Sul é meio isso às vezes a gente também é meio chato comediante como assim você não está rindo da minha piada sendo que eu ganhei dois prêmios de humor risadaria foda-se velho o cara tem direito de não gostar você tem direito de fazer mas essa questão moral de você elevar esse moralismo pra mim quem compra isso é o grande burro porque o Felipe Neto lá na frente ou qualquer outro cara que entrar nisso ele vai tomar um tiro no pé eu prefiro ser o vinheteiro que fala assim foda-se me cancelem foda-se eu sou um merda foda-se eu erro você é melhor que o vinheteiro Maurício por favor não vamos lá embaixo não vamos lá embaixo mas eu digo assim tem texto Maurício tem uma diferença bem grande eu entendi o seu ponto mas cuidado com a com a comparação cuidado com a comparação tá eu digo no comportamento eu prefiro ser o Maurício é tá bom eu prefiro ser eu pronto eu prefiro ser eu que fala assim bicho eu erro é política puta eu posso falar eu não entendo muito não cara isso daqui eu não entendo isso daqui eu não entendo isso daqui eu vivi lá não sei o que é ser isso daqui eu já vi não é tô errado ah tô errado também foda-se não vou discutir prefiro ser isso do que falar não vejam o meu ponto o meu ponto é o melhor de todos sim sim exatamente é cara eu acho que assim o humorista tá ligado que tá nessa profissão com o papel de pregar o que é o certo o que é o errado e é um bagulho que vale assim tem tanto a galera tá ligado que quer pregar o que é o certo do politicamente correto quanto a galera que tipo acha que é tipo hey hey o negócio é ser pau no cu mesmo hein foda-se você 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 não cara isso também não é o caminho tá ligado e assim os exemplos tá ligado o mal a mel tá ligado e eu falo por mim e eu conhecendo também o Murilo tá ligado dando os exemplos que eu conheço velho todas as vezes que qualquer um de nós de nós errou né cara porque assim a gente tá o humorista ele é simplesmente um cara que tá numa fábrica fazendo biscoito e as vezes ele erra um pouco na massa tá ligado todas as vezes que a gente errou a gente a gente tava legitimamente tentando fazer uma piada tá ligado ninguém tava tipo eu quero infringir a dor sobre os povos tá ligado não exato quando dá errado eu sou muito tranquilo de falar puta isso aí deu erradão mesmo hein foi mal mesmo e quando eu vejo que eu peraí vocês estão distorcendo o bagulho eu falo galera vocês estão distorcendo o bagulho vocês estão distorcendo o bagulho e aí continua eu falo ok fiquem à vontade pra distorcer o bagulho à vontade vocês aqui e eu vou seguir pra próxima mas me dá a impressão mas as pessoas elas estão doidas pra que você erre não eu todos estão doidas pra que as pessoas errem do tipo porque aonde o nosso moralismo aparece quando você tem a chance de falar isso eu não faço você faz outras coisas mas assim tipo olha o Ronald lá xingou a mulher que absurdo esse cara é um babá faz tempo que eu falo que esse cara porque você não xinga a mulher então olha só faz tempo que esse cara é um babá olha aqui galera aqui ó olha ele aqui ó falando merda é isso que a gente faz e assim tem uns caras que estão nessa do troféu do moralismo tá ligado é e que assim lá na frente vão pagar a gente podia criar um troféu do moralismo é um belo perfil é um belo perfil de twitter eu gosto da ideia do troféu do moralismo é genial sempre quando alguém cara tem um twitter que eu adoro que é o cachorro que late pra racista você já viu esse tweet não 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 sempre quando tem um tweet meio racista tem um cachorro que fala bark 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 é tipo ele é americano o cara e aí ele compartilha o tweet de um cara tipo aquela famosa frase do tipo não veja bem não é que eu seja racista mas os meus amigos eu gosto muito dessa frase porque assim essa frase sempre precede a declaração mais racista que você vai ouvir no ano ele dá uma aliviadinha pra dar um tiro ele faz um cafunê e dá um tiro na sua cara isso é sempre uma coisa horrorosa que você vai ouvir eu às vezes prefiro que o cara diga uma parada racista sem esse sem esse sem esse sem esse sem esse prefixo tá ligado porque vai ser menos assustador do que o cara do que o cara que usa o prefixo não que eu seja racista e falo uh lá vem uma pedrada vem racismo vamos ver vamos ver o racismo e aí esse tweet ele 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 sempre quando ele vê uma parada meio essas frasezinhas ele retuita e late pra mostrar tipo o cara tá sendo racista a gente podia fazer isso com os tweets assim do tipo essa galera falando veja bem o que está acontecendo fala mano puta troféu moralismo troféu moralismo cara e assim e do mesmo jeito que tem o troféu moralismo e tem as a gente tem as medalhas que são tomadas aí pro doping o troféu moralismo pode ser tomado assim que você escorregar e você vai escorregar vai e aqui atrás eu e o Maurício já estávamos falando que você ia escorregar meu chapa você vai escorregar e eu vejo que está rolando um movimento agora de de você sabe você manja as empresas as empresas que poluem bastante nos Estados Unidos na Europa também elas compram um negócio que se chama créditos de carbono já ouviu falar nisso? já faz tempo isso daí viu que é o seguinte que é o jeito que elas falam por exemplo a gente tem a emissão zero de carbono aí você vai tipo ver a fábrica da empresa saindo fumaça pra caralho peraí mas como esses caras tem emissão zero de carbono? porque eles compram crédito de carbono que é financiar projetos pelo meio ambiente pra que façam árvores em outros lugares então assim tudo que você pode você paga um crédito de carbono e eu já vejo que tem uma galera que está fazendo isso na comunicação tá ligado? tipo vou botar meu dinheiro aqui pra eu poder bancar essa outra parada tá ligado? eu sei a gente não é bobo eu vou te estuprar e vou pagar sua psiquiatra é o que tem acontecido cara é o que tem acontecido é o que tem acontecido cara é muito perigoso esse caminho da boa virtude do moralismo porque mano uma hora ele cobra você e mano e quanto mais quanto mais você cantou lá atrás mais você vai se fuder na hora que chegar essa conta mas Maurício olha só a gente tem tem tempo aqui ainda mas a gente tem mil assuntos pra entrar eu quero ver esse negócio do filme como é que é o lance do filme do mal? o que você está tramando? na verdade eu tenho uma série um filme que eu escrevi nessa quarentena uma série eu escrevi com o Daniel Nascimento do Barbixas cara que eu adoro mesmo esse cara é muito legal cara se tiver que conhecer ele cara é um cara muito legal muito legal mesmo ele é um gênio da comédia esse cara quem? não sei se você conhece Daniel Nascimento é um dos Barbixas Daniel Nascimento ele faz os Barbixas improvável essa galera toda de improviso já liguei o nome ele é foda ele é foda é um cara que eu mais admiro hoje de comédia além do Zuckerman então ele é meu parceiraço esse cara é nerd você chamou ele pra escrever? ele é o cara que foi pra e você não me chamou é porque na época mas você pode escrever esse filme com a gente porque pode rolar coisa por favor fique à vontade fique à vontade a hora que tiver alguma coisa que você achar que cabe ali pra nós manda lá no peito que sempre estamos atrás de fazer uma coisa de correr não, mas fala eu tô pilhando seu saco Maurício e a gente escreveu uma série uma série muito legal sobre um coaching do PCC um coaching do PCC? o PCC tá sem dinheiro tá com a empresa falindo tá uma merda e aí mano eles contratam um coaching aí é uma pessoa que não tem nada a ver com o universo do PC eu gosto dessa coisa de universo os caras falando de mindset pro traficante é meio isso escreveu uma série sobre isso e aí eu escrevi ao mesmo tempo um filme também chamado Revolução Silenciosa que eu gosto muito do tema que é onde os intérpretes de surdo e mudo dos políticos que falam as verdades sobre os políticos e revolucionam toda a galera que é surdo e muda que a gente viu uma conta de 20 milhões da população que dá pra eleger um presidente se esses caras que falam assim sem as pessoas entenderem o que elas estão falando se comunicar da forma de Libras pras pessoas de Libras resolverem agir e falar ó, esse cara que tá falando aqui ele é ladrão acabei de ver os bastidores ele é um filho da puta ele consegue realmente mudar a realidade de uma eleição então foi um filme baseado nisso cara, tá indo pra frente cara, a gente já levou aí faz o pitching aquela coisa toda aí o cara que foda tô querendo ser showrunner cara, eu gosto muito disso não tem muito aqui no Brasil, né não, não mas corre pra isso cara, mano você já tá com a você já tá com a visão muito clara do rolê velho é, mas é foda executar porque tem uma panela tem um cara que faz muito bem aqui o Porchat ele faz isso muito bem o Porchat ele virou um bom showrunner né ele é um cara o Porta dos Fundos virou um grande ativo, né de produtos mas só tem ele, né o Porta dos Fundos para pra pensar cara, o Brasil tem 200 milhões de pessoas de pessoas cara, comédia é número um no Brasil inteiro todo mundo ama comédia porra, o Porta dos Fundos não pode é muito estranho que o Porta seja a única coisa que apareceu tá ligado de major tá ligado como não teve ainda uma outra uma outra parada uma outra encarnação é um negócio que eu sempre que é um negócio que eu sempre falo galera vocês não tem vontade de fazer um negócio ah, mas que isso que dá muito trabalho tudo dá muito trabalho tudo dá muito trabalho fazer um podcast diário tô olhando aqui saco porra, legal pra caralho adoraria ter isso que o Ronald tem mas não tem eu falando caralho, mas todo dia meio dia tem que abrir essa porra falar com a galera eu faço aqui é o de entrevistas e depois eu faço o meu o Pura Neurose à noite tá ligado eu faço uma jornada dupla de podcast duas vezes por dia falando nem todo dia você tá bem humorado mas você tem que na hora do ar ei galera que bom tá aqui com vocês tá ligado exato caralho meu cachorro teve um ataque epilético ontem tá ligado louco da vida isso não é um exemplo de mentira aconteceu de verdade já comigo e assim e por fora você tá borbulhando de ódio mas você tem que fazer ali a coisa do personagem é o trabalho assim como desligando aqui eu vou entrar numa reunião fazer um brainstorming a cabeça tá pensando no caralho puta que pariu meu filho eu não fiquei com ele hoje tudo é trabalhoso tudo é trabalhoso tudo é trampo mas eu acho que assim tem espaço ainda eu acho que é eu fico muito preocupado esses dias cara esses dias ligaram aqui pra casa pra poder como é que chama é pra poder oferecer o pacote pacote de tv a cabo eu não tenho tv a cabo aqui em casa eu tenho só computador minha tv a cabo é o torrent aliás um dos momentos mais engraçados da minha vida quantos anos você tem mesmo Maurício? 36 não é uma diferença muito grande a gente tem 4 anos de diferença mas eu tentando ensinar o Maurício na casa dele a baixar a série juro pra você naquele dia eu tava com naquele dia eu tava com muita paciência mas por dentro eu tava pensando cara esse cara é inteligente né como é que ele não tá conseguindo entender entender esses simples passos aqui é vai no site pega o torrent bota no programa ele tá muito complicado tá muito complicado eu falei ok não vamos de novo Maurício juro naquele dia eu tava com muita paciência mas por dentro eu tava me fazendo muitas perguntas sobre a sua capacidade intelectual mas enfim e aí o cara tava me oferecendo o pacote velho era tipo 10 reais 10 reais pra ter tv a cabo 10 reais pra ter tv a cabo isso não é nada velho mas eu pensei não posso porque eu não tô recebendo ninguém aqui em casa quarentena blá 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 aí esses dias eu não sei aonde que eu encaixei na internet aí um link pra ver o multishow aí eu falei vamos ver como é o que tem no multishow tá ligado aí eu tava assistindo uma meia dúzia de comédia do multishow a tarde inteira eu pensei é cara não vai fazer falta nenhuma aquela tv a cabo lá tá ligado eu fico preocupado com quem tá escrevendo comédia no Brasil porque a impressão que eu tenho exceto tipo casos tipo a globo onde os caras viram o porta acontecendo e aí botaram lá na época era o Márcio Smerin depois teve toda a treta dele que sempre sai sempre sai como assédio é um negócio que várias vezes eu já falei que tipo é importante assim independentemente do que aconteceu foi uma questão de assédio pelo tudo que eu li até agora e do que conversei com as pessoas envolvidas teria sido de assédio moral coisas de trabalho tem nada a ver se você usa assédio é um clickbait que o jornalismo gosta de usar a palavra assédio pra dar a entender que o Márcio Smerin assediou sexualmente de alguém ou seja a gente chega à conclusão que temos que mudar esse termo pra não dar merda não pode ser um nome composto isso assim de verdade assim quem viveu a experiência do CQC sabe que assédio moral no ambiente de trabalho não é nada divertido não é nada engraçado e assim qualquer coisa que e eu não tô lá no Projac mas qualquer coisa que o Márcio Smerin tenha feito nesse sentido que enfim que ele lide com a diretoria no padrão lá da Globo de resolver seus problemas tá ligado agora eu só peço para os jornalistas pararem de usar só o termo assédio porque isso isso leva a crer as pessoas isso leva as pessoas a crerem que assim que o Maurício que o Maurício não que o Maurício Sticer que o Maurício Smerin é um é um é um assédio é um assediador sexual que não é o caso que não tem nenhuma nenhuma menção sobre isso tá ligado se trata de uma questão de assédio moral que é um problema gravíssimo mas não é mas são dois mil quilômetros não existe não existe mais pedir algo para o jornalismo é não existe não existe não existe teve uma vez que eu acho que eu não sei quem no começo do CQC eu acho que eu acho que era o irmão do Olavo do Olavo de Carvalho que que tentou me bater uma merda do tipo e aí a minha e aí a minha mãe me mandou uma mensagem ah eu queria que ele tivesse batido em você não sei o que foi o soco foi o soco é que ele tentou me acertar ele era irmão do Olavo de Carvalho irmão do Renan irmão do Renan é irmão do Renan é irmão do Renan Calheiros é é muito nome irmão do Renan Calheiros que era o que era o você estava na minha casa sim a gente até fez aquele aquela foto você com gelo no olho sim 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 o irmão do o irmão do Renan Calheiros exatamente irmão do Olavo de Carvalho tô ficando maluco velho você foi fazer um alguma matéria lá é exatamente aí e aí a minha mãe falou ele tinha que ter partido em você o irmão do Renan Calheiros porque aí bateu em você ia dar mais audiência bobagem da minha mãe e eu tinha tweetado isso tá ligado tipo no sentido de olha só o carinho que eu recebo em casa tá ligado depois de mais um dia longo de trabalho e aí não é que a Folha no dia seguinte que saiu a manchete assim mãe de integrante do CQC deseja que ele deseja que ele tenha apanhado é tipo velho fala sério aí depois vocês vêm aqui pra mim assine a Folha prestigia o jornalismo pode tomar no cu Folha Amarela tá ligado é um eterno clickbait velho é um eterno clickbait cara exatamente e aí você entende como que o cara que é tipo um bolsonarista leva a pessoa fala eles mesmo dão o próprio tiro pelo tempo todo pra depois eles pedirem você que por exemplo é um cara mais à esquerda que eu percebo que teoricamente compactuaria com os ideais mais da Folha você mesmo fica puto imagina esse cara da direita velho eles perdem todo mundo porque é um jogo é uma merda e hoje a gente tá vivendo uma treta de Bolsonaro com Globo com Folha é uma briga é uma briguinha e aí fica essa coisa do tipo o Felipe Neto por mais que eu discorde dele ele falou uma coisa legal no Roda Viva isso eu concordo com o que ele falou que ele falou que é um absurdo você precisar pagar pra ler notícias relevantes da sociedade tem notícia ai meu filho gritando agora virou tem problema você não pode pagar você não pode pagar pra você ver uma notícia que fala de coronavírus você não pode você não pode ter que pagar pra ver isso isso daí deveria ser uma parada meio que é um informe nacional e aí fica essa coisa o que que vai só que como é que você vai pagar o cara tem que falar uma parada coronavírus vai chegar com tudo esse é caralho vou ter que pagar pra ver a notícia e você cria um bagulho na sociedade doido tá todo mundo maluco ai meu filho chora que o jornal é isso deixa ser tá tranquilo tá tranquilo não tem problema não então e e e aí você vê umas notícias cara que você fala caralho não faz o menor sentido é eu me lembro quando eu entrei no CQC me dá a impressão que o cara já tinha escrito a matéria ele só esperou eu dar umas aspas os caras fazem isso total total chegou chegou uma chegou uma época onde eu onde eu já não já não gostava mais de de dar entrevista falei gente eu não tenho mais nada pra falar ligava a menina do Walter ligada eu falava velho pra que que eu vou falar um negócio pra você porque eu sei qual é a situação que você tá procurando você tá invocando o nome do fulano porque eu sei o que você quer que eu fale exato porque os caras falam assim vamos entrevistar o Ronald Rios vamos lá Ronald e aí como é que tá a carreira ah o rap o rap rap ah legal e e sucesso pô tô fazendo vários tal não sei o que e show puta bacana 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 e o Rafael Cortez como é que foi aquela situação caralho e vai ser e vai ser vai ser a vai ser a vai ser a vai ser a manchete vai ser a notícia vai ser tudo eu falo caralho velho deixa tá ligado é aquela coisa cara enquanto o jornalismo estiver jogando baixo não dá pra não dá pra cobrar que 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 o governo não seja baixo com ele de volta tá ligado sim eu vou defender pra sempre tá ligado embora né de suas mil rameladas Vera Magalhães por exemplo mas anda acho uma puta jornalista mas é aquela coisa é vamos vamos ver o que que a gente tá alimentando pra ver pra entender o que que acontece na volta tá ligado é e na e velho e na volta tá vindo sempre errado porque na saída é desse lado daqui não tá vindo também certo também não se a gente achar que a gente tá o que aconteceu com o bebê tá se a gente achar que o negócio tá rolando bem tá ligado não tá tá ligado então sinceramente eu acho que assim a gente só conserta o bagulho se todo mundo tiver um diálogo honesto enquanto todo mundo estiver tentando puxar um pouco o peixe pro seu lado não vai rolar Maurício Meirelles o que que tá acontecendo com essa criança essa é a campanha nova de Jontex gente eu tô falando com a Jontex aí usem Jontex pra evitar momentos como esse não eu tenho certeza que o Maurício ama ser um pai amo meu filho amo ser um pai e aí piscando assim me ajude em morse cara mas é aquela coisa eu amo parmegiana mas não todo dia entendeu sabe amo meu filho amo pô que legal mas ele tem as coisas aí que a gente não ama a gente não ama isso isso daqui eu não amo mas é é o ônus e o bônus de tudo tem um lado bom você vê que agora já acalmou e agora agora é o mundo legal agora você ama de novo agora eu amo de novo agora eu amo de novo agora eu amo de novo é foda ai ai mal mas eu vejo eu vejo um pouco assim eu nem sei onde a gente tava mais cara a gente tava ah tá voltando aqui na coisa dos filmes né cara eu quero ver pode falar vixe deu pau ah tá agora virou agora tá na moral opa agora tá perfeito obrigado Luquinhas é peraí vamos é que a gente tá quase estourando o tempo aqui então vai lá eu quero passar ainda por um por uns por uns toques uns toques que eu conselho você falou do seu projeto com o Zuckerman você falou de cinema é tem mais projetos da produtora que tão que tão aí tá rolando cara tá rolando tá rolando umas coisas assim o que que tá acontecendo cara graças a Deus não tá tendo mais um monopólio né da Globo aquela porra toda então a Amazon chegou a Disney tá chegando o Netflix tá chegando e eles tão procurando isso né tipo quem tá produzindo conteúdo tem Youtube tem Podcast tem tanta coisa que eu acho que até que é pô quando surgiu o TikTok o Ronaldinho falou ah não mais um cara não é não não tem que render nisso e e eu acho que quem produz conteúdo que no caso sou eu você né temos aí o Porchat o Danilo uma galera produz conteúdo não é só executor é produtor de conteúdo meninos de choque cultura lá e tal é pra gente é do caralho então a gente nunca vai ficar sem emprego emprego sim as pessoas confundem isso as pessoas elas querem atingir você falando e você que é desempregado eu falo graças a Deus porra eu tenho trabalho eu não tenho emprego não quero ter emprego quero ter trabalho cara trabalho eu tenho o tempo todo emprego a gente trabalha mais do que muita gente que tem emprego certinho tá ligado claro cara mas é mas é muito mais legal ter trabalho cara porque trabalho é um negócio que você tem mais até afim com a coisa emprego é um negócio você tá ali você faz de qualquer jeito meio de saco cheio trabalho é cara eu dependo disso vou fazer isso acontecer enfim e também é um outlet pras nossas ideias tá ligado é um trabalho que tem é um trabalho que é assim que cansa mas a gente faz com prazer sim então eu tô nessa de tipo de entender esse mercado de tentar fazer coisas não quero mais bugar eu não quero ser mais aquele cara de tipo puta que pariu quanto é que deu meu vídeo no youtube eu tava bem bugado nisso cheguei a bugar pra caralho que eu dava um milhão de views aí de repente é duzentos mil ué mas oitenta mil ninguém gosta de mim não caralho é momento tem hora que um cresce tem hora que você desce tem hora que você sabe bem disso sim 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 não dá pra pirar muito nesse bagulho porque se a gente começa a ver só os números a gente a gente esquece o motivo principal pelo que a gente começou e eu acho que você divide comigo essa opinião o motivo principal pelo que um humorista começa a contar piada é porque ele quer ouvir as piadas que ele tem na cabeça tá ligado exatamente ele quer que tipo essas piadas existam mais do que números números são legais números tipo validam a gente ajuda a chegar num patrocinador etc e tal mas assim o motivo principal pelo qual a gente trabalha é porque a gente gosta de ideias tá ligado mais do que qualquer coisa mais do que qualquer ego de imagem e tal eu assim se eu entrasse num esquema onde eu sou roteirista pra sempre e eu nunca mais apareço eu não ligo tá ligado eu também não desde que tipo desde que tipo a gente esteja se divertindo eu acho que faz parte acho que esse é o bagulho qualquer bagulho que pintar aí na empresa liga a nós aí Maurício eu nunca nunca nego vamos e posso falar trabalhar com você cara vamos sim vamos e já tá feito o convite espera vim as coisas acho que agora o mercado vai se reaquecer porque necessita né porque tá foda todo mundo tá não já tá voltando já já tem uns negócios aí já tem uns editais rolando já já tem já tem uma umas coisas já tão voltando já já acontecer o mundão tá voltando a acontecer eu vou passar rapidinho aqui no chat Maurício que tem pergunta do chat que eu não passei aqui hoje eu não fiz nenhuma pergunta do chat eu digo pra vocês toca aí porque porque eu comecei a conversar com o Mau aqui e enfim ô Ronald se eu quiser também que eu volte outro dia também faço com o maior prazer por favor isso aí a gente tem que agendar pra logo tá ligado porque tem muita conversa eu adoro velho a gente conversa bem a gente não para de falar essa é a parada legal entendeu sim rende super massa quando a gente conversa aqui cara por mim a gente fazia sempre um bagulho junto você tem que me ligar Maurício pra gente fazer mais coisas vamos vamos tô cobrando aqui tô cobrando aqui no ar tá ligado perguntas aqui da nossa audiência que eu separei aqui quem tiver pode mandar agora eu prometo que eu vou tentar pegar aqui daqui a pouco eu tenho que liberar o Maurício para a super reunião que ele tem com o pessoal lá dele dos Illuminati Lucas Castro 89 diz Maurício Meirelles você também é comunista igual o Adnet? não não eu nunca fui perto disso o Adnet também não é né é isso que eu ia perguntar o Adnet é comunista igual o Adnet? acho que não não vamos aqui o Rio Ié pergunta pergunta pros dois o que vocês acham da Anna Gatsby com os especiais da Netflix? eu no meu ponto de vista eu acho acho ok acho legal mas não sei se é pra mim Maurício porra mesma resposta eu acho que eu não posso reclamar se é uma liberdade de expressão da mulher fazer comédia daquela maneira ai eu fico puto comédia não é isso não é isso pra mim é assim é pode falar perdão as vezes vem uns caras pra mim e fala assim você não tem graça alguma ai eu vou ler o cara ele é Carlos Gregório o cara tem 80 anos tem uma arma que bom que eu não sou pra você não é meu filho entendeu não é pra mim é eu achei interessante mas não é pra mim é o Adnet não é pra mim também na época eu vi que tava uma relação muito amor e ódio e eu pensei e se eu simplesmente não tivesse nenhuma opinião sobre o Adnet tá ligado? cara eu não tive nem ódio nem amor cara é exatamente isso eu só assisti e eu fiquei é não é pra mim e foi uma coisa que me incomodou porque novamente era um negócio que tava sendo muito assim aclamado por uma galera que não consome comédia tá ligado? exatamente aclamadíssimo e assim a comédia tem que ser isso aqui a comédia é isso é o a anticomédia é a comédia gente calma calma primeiro lugar que não é anticomédia que ela tá fazendo segundo lugar que tipo você tá aprendendo esses termos agora pega um pouco devagar assiste uns bagulhos antigos se familiariza com as coisas tá ligado? é aquela coisa eu não tenho nenhum problema com o Nanete apenas não é pra mim tá ligado? eu acho que a comédia é de pré-adolescente que precisa justificar a falha desculpa pode ser pode ser pode ser tá ligado? eu não isso é um nicho é um nicho grande de tipo é o famoso é o que você falou acho que você resumiu vou ficar falando coisas e você resumiu é comédia pra quem não gosta de comédia o cara que é fã de David Chapelle vai odiar o Nanete sim sim exatamente exatamente cara não tem a ver é cada uma de cada lado tá ligado? deixa eu ver mais o que tem aqui a galera tá perguntando o que você acha do Kevin Hart gosto eu entrevistei ele né lá no CQC ah é verdade você entrevistou o Kevin Hart no filme que ele tinha lançado né mas nem foi pro ar essa entrevista cara porque o filme era tão tipo irrelevante aqui pro cenário nacional que nem botaram o CQC nem botou sério? é ele foi bem legal comigo assim mas o que eu acho do Kevin Hart mas bem inteligente da direção do CQC de não colocar no ar uma entrevista com os maiores comediantes com os maiores comediantes do mundo e a gente se pergunta por que o programa acabou e por que o programa não elegeu ninguém tá ligado? o programa não tinha o programa não tinha visão pra colocar no ar o maior nome da comédia do mundo tá ligado? um programa de comédia um programa de comédia mas se fosse tipo a Giovanna Antonelli se você tivesse ia entrar ia entrar tá ligado? a visão que tinha era a alta desse nível tá ligado? era isso mesmo enfim eu gosto dele não é o meu tipo de humor também mas eu gosto eu acho que o Kevin Hart ele tem uma coisa corporal muito legal eu gosto muito daquela coisa dele ser ostentador na comédia ele fala tem o Fogos olha os Fogos eu acho isso muito engraçado ele é gente boa ele é um comediante gente boa eu gosto do comediante depressivo sabe? o Kevin Hart até eu tava fazendo isso com o Ventura esses dias o Ventura falou você é muito ranzinza claro eu adoro a comédia ranzinza eu gosto da comédia Louie eu gosto da comédia Bill Burr eu gosto da comédia Jim Jeffers que é o cara que fala vai se fuder porra eu não vou eu não vou sete da noite no Vila Mix eu sou esse comediante que reclama total é cara o Kevin Hart é o comediante tipo porra eu fui no Vila Mix caralho é muito bom sim sim é outra pegada é outra pegada é deixa eu ver mais quem tá aqui no chat que acham de Eric Andre eu acho Eric Andre sensacional adoro você viu o stand-up dele novo? adoro no Netflix? é muito louco né muito foda cara muito foda aquela cena que ele fica dando tiro no cara velho sim mano ele é gênio ele é o cara assim totalmente fora da caixa e ele é o cara alternativaço alternativaço e foi um especial que não fez muito barulho tá ligado e novamente é um especial que eu acho que daqui a uns anos as pessoas vão ver o valor artístico que tem tá ligado por isso que eu falei pra você no começo número não é igual a relevância pra cultura Scream Ruel pergunta qual entrevista mais te surpreendeu positivamente? mal Adam Sandler meu ídolo Adam Sandler você entrevistou ele? aliás o especial dele da Netflix é muito legal também não vi ainda eu preciso assistir todo mundo falou que é da hora eu não consegui ver ainda é legal é legal porque não é o Adam Sandler é que o Adam Sandler cara ele é o cara ele é o family comedy né ele fez a comédia ele sempre foi muito bom né Saturday Night Live aquela coisa toda ele se tornou um cara que ele virou um Jimmy Fallon dos anos 90 e aí tu não fala ele só faz filme bobo mas ele é um puta cara cabeça assim o programa o especial que ele fez o programa que ele apresentou no SNL no ano passado foi demais maravilhoso e o Joy as Grutas que ele fez agora que é o filme do Netflix também é muito bom fudido não fudido Adam Sandler gosto muito dele cara entrevistei ele duas vezes cara então foi muito foda pra mim porra do caralho que massa velho deixa eu ver o que mais tem aqui a Marcela pergunta Maurício você ainda tem o terno do CQC? puta não tenho não eu tenho aqui quer ver eu tenho as camisas do CQC ficou ali quando o Pelé e o Ronaldo assinaram eu botei ali tá conseguindo ver? sim sim da hora eu botei eu botei porque é a assinatura deles agora o terno não você tem? eu tenho os ternos porque eram caríssimos tá ligado? e eu não ia comprar ternos novos mas eu não deixo nada do CQC espalhado pela casa porque eu sofro de 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 pós-traumático tá ligado? se eu olhar alguma se eu olhar alguma memória do CQC eu acho que eu fico acho que eu fico nervoso você lembra de palestinos e judeus? antes fosse cara eu lembro do Gonti tá ligado? eu lembro do Gonti eu lembro do Max tá ligado? falando ah que se morrer que se dane tá ligado? eu lembro mais isso do que de qualquer outra coisa ai 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 deixa eu ver mais aqui ah é verdade né cara puta eu tenho que liberar o Maurício eu tenho que liberar o Maurício eu ia perguntar de coisa de show só mais uma pergunta você fez show de stand-up dos shows do de de carro tem perguntando aqui o show de drive-in o show de drive-in como é que funciona o show de drive-in? funciona se você não fizer stand-up eu fiz um show de drive-in eu falei vou fazer precisava pagar a galera é outro texto é outro show é outro show é um bagulho mais de animar a galera do que realmente tipo poder ter uma conversa a vera né não dá eu fiz um show não cara eu gosto até porque eu acho que nós dois assim a gente sabe se comunicar com o povo a gente sabe se comunicar não digo o povo não é o povão se comunicar a gente tem a a a forma certa de falar as palavras a gente sabe lidar com isso a gente sabe se movimentar a gente gosta disso então eu fiz um show de interativo eu botei eu abri um grupo de whatsapp com todo mundo e todo mundo tava no meu celular então fiz um grupo de zoom todo mundo entrou no grupo de zoom no telão então eu vi o carro das pessoas entrevistava o carro então ficou uma coisa muito divertida diferente eu acho que não dá pra subir e falar gente mulher é que nem não dava velho isso não conseguiu tinha que ser outro formato né outro formato não dá pra fazer o texto não sei o que galera o que vocês tem achado das das fit bands não dá não vira é é sabe ainda mais numa época que tá todo mundo preocupado com porra PCR faz o exame álcool gel fala gente e o feminismo é outra parada é outra parada bateu duas horas aqui eu preciso liberar o Maurício especial do Maurício cara é muito legal tá no Netflix pra você poder assistir desfrutar aí na sua na sua belíssima tarde Maurício Meirelles levando o caos levando o caos com o Maurício Meirelles na Netflix Maurício quero agradecer aqui você eu preciso te falar velho que assim é muito legal como a gente há 11 anos né cara a gente porque a gente já teve uns momentos eu e o Ronald a gente enchia o saco a gente trabalhava todo dia junto já briguei com o Maurício já joguei em cima do Maurício frustrações minhas e aí mesmo depois eu falo Maurício desculpa eu tava puto comigo mesmo e você era o primeiro cara que apareceu na minha frente então peço desculpas imagina e o que eu quero falar é exatamente acho que a amizade transcende isso porque a gente tem um carinho e eu sempre acompanho as suas coisas porque eu sempre gostei das suas coisas então pra mim é legal ter você próximo e mesmo com época de corona é legal ter esse reencontro é legal você me chamar de novo eu faço questão de vinho por favor pra você ter uma resolução eu não fiz eu não fiz eu não fiz nem um terço das perguntas da pauta a gente foi deixando o bate-papo correr tranquilo vamos fazer mais a gente tem que marcar pra você voltar aqui Mau logo mais pra poder continuar pra poder seguir aqui porque tem muita coisa ainda que eu quero tirar de você quero agradecer você aqui mano hoje em primeiro lugar pelo seu tempo aqui dedicado a gente e depois pelas ideias aqui divididas conosco cara é sempre um prazer se tiver que divulgar manda pra mim depois que eu divulgo lá no instagram essas porras estamos passando ao vivo na verdade mas não tem pra o cara ver é eles não deixam fica um tempo disponível depois some o lance mesmo aqui da experiência é o live Maurício mas tem reprise hoje avisa lá nos seus nos seus seguidores que às 10 da noite tem reprise tem reprise do programa hoje obrigado mesmo Maurício foi um prazer contar com você e por favor vamos agendar de você colar aqui de novo que tem muito assunto legal pra levar com você Mau é bom que a gente abre a cabeça um beijo Ronald valeu gente obrigado a todo mundo aí tchau tchau você conferiu aqui na programação da Lab Fantasma no Central Lab ele que tá com especial no Netflix Levando o Caos Maurício Meireles muito bem senhoras e senhores aqui estouramos o ar hoje cara o papo com o Maurício sempre corre bem né cara o papo com o Maurício velho a gente vai pra mil lugares aqui e o barato é louco vou chamar rapidinho um break da Twitch pra você que não é não é assinante nosso aqui você deu um break quem é assinante não vê break continua aqui comigo deixa eu ver como é que tá o chat deixa eu ver o que tá rolando aqui galera agradecendo mal dá pra mandar o link também link do que link do que ah é link da entrevista em si né mas depois o link some depois o link deixa de funcionar mas eu vou mandar depois aqui é reprise às 10 ah é né quarta-feira é o único dia que reprise não é às 10 10 10 10 mesmo né porque hoje tem vai ser rimando senhoras e senhores sim vai ser da hora hoje vai ser bom velho vai ser bonito estou animado pra ver o que vai acontecer no programa hoje hoje a gente reprise um pouquinho mais tarde hoje reprise ali pra 10 e meia dependendo do nível de de empolgação das batalhas a gente vai até até umas 11 horas não vai ser rimando demorou? 2 e meia a gente vai ter a Driquinha Barbosa aqui na fita ela que acabou de não volta aqui por favor Drica volta aqui volta aqui Drica volta aqui a Drica entrou no canal entrou no canal traz a Drica pra cá a Drica entrou no canal aqui nossa vocês ouviram a voz dela? traz a Drica aqui pede aí pro pro Bernardo botar a Drica aqui Drica Barbosa tudo bem com você? peraí amigo você tá me ouvindo? eu tô ouvindo você você entrou aqui no no programa não tem problema não tem problema na hora que a gente tava falando de você mesmo hoje me diz uma coisa Drica 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 é nosso maior carisma nossa maior estrela o nosso sorriso mais bonito Drica Barbosa quem você recebe no seu programa hoje? hoje eu vou receber a Dani Rodrigues empresária fundadora da Foco na Missão empresária do Rachid também podcaster tem um podcast aí com o Rachid e aí a gente vai trocar uma ideia muito massa na Conexão daqui a pouquinho não saiam daqui fica aqui maravilha duas e meia você tem duas e meia Drica Barbosa aqui na programação hoje ela vai entrevistar a Dani vai ser show de bola Drica? vai amigo vai ser show de bola todo mundo fica por aqui que eu separei muita música pra hoje também então bora curtir junto até quatro e meia da tarde tamo junto aqui demorou Drica beijão pra você obrigada amigo beijo beijo gente beijo puxei a Drica rapidinho pra encher o saco dela mas eu tava falando justamente dela na hora que duas e meia começa a Driquinha aqui hoje ela vai entrevistar a Dani Rodrigues Daniela Rodrigues sim empresária produtora foco na missão já voltamos do break Lucas em 30 segundos em 30 segundos vamos ejetar já daqui da máquina já ô Lucas que eu já tô mais do que estourado aqui no tempo ai 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 mas é isso cara vai ser da hora e a noite você tem vai ser rimando que se eu cair vai ser rimando se eu me levantar vai ser rimando amigos e amigas amanhã na programação do Central Lab nós temos ele o mestre um dos meus cartunistas favoritos ele que é roteirista do Greg News ele criador do Capitão Presença entre outras sensacionais obras de humor Arnaldo Branco senhoras e senhores vai estar presente aqui na função hoje muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a gente hoje hoje o chat eu peguei mais no final aqui porque o papo quando segue com o Mal segue bem segue bem fluido e eu não preciso da ajuda de vocês brincadeira gente é porque assim eu e o Mal a gente é amigo de Mila e Duque já e a gente não consegue parar na hora que tá falando tá ligado mas é no final a gente deu uma corrida aí puxou uns negócios do chat é sempre bom quando vocês colaboram aqui com nós foi legal o programa não foi né Regis eu gostei também achei bem massa obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente obrigado Luana por não levantar nenhum motim hoje eu vou saindo fora já voltamos já né Lucas eu vou saindo fora amanhã no central a gente vai ter aqui Arnaldo Branco senhoras e senhores demorou? então amanhã meio dia a gente se vê aqui hoje 10 e meia ali 11 horas tal acabando vai ser rimando você começa a ver o vai ser rimando 8 e meia da noite e só segue só segue só desliga lá do Fantasma TV depois que sair do ar tá bom? beijo se cuida até amanhã meio dia eu vou saindo fora beijo beijo Luana Luana nossa comunista favorita adorável motinzeira sempre com um coquetel molotov na boca tchau pessoal tchau